representantes de entidades a respeito do ensino, esse interesse coletivo que existe na formação e na forma como o CAL pode atuar junto aos órgãos controladores do ensino. Então, a gente, a partir de uma demanda, na última reunião do Conselho, da Comissão de Ensino, eu fui procurado pelo Conselheiro Del Brando, já também com essa mesma inquietação, e eu sentei com ele, expliquei, mostrei vários instrumentos que a gente está trabalhando e percebi que seria interessante a gente fazer também, para o coletivo aqui do plenário, de forma a nivelar as informações. Muitos daqui já ouviram alguma coisa a respeito desse material, mas houve uma renovação no plenário, tem muitos conselheiros aqui que estão hoje na titularidade, seria importante a gente dar uma geral sobre o ensino e o que é que nós temos feito desde o início da composição do CAL. da implantação do CAL. Então, antes de entrar na apresentação que nós preparamos sobre a matéria das manifestações técnicas, eu achei importante a gente dar uma nivelada como é que se deu a expansão no ensino da arquitetura no país desde a década de 60, início da década de 60. Então, essa apresentação que eu vou mostrar aqui rapidamente, são uns quatro ou cinco slides somente, eu retirei de um material que foi utilizado no Congresso do ano passado, em Fortaleza, numa mesa redonda que eu participei, que eu falava sobre o ensino da arquitetura e a relação com a ética profissional. Bom, o próximo. Isso aí é um gráfico que eu apresento, que na apresentação vou mostrando aos poucos, a relação com os normativos, tanto do ensino como da regulamentação profissional, mas que eu achei importante mostrar agora, ali naquela primeira linha pontilhada vertical, que é no ponto de 50 escolas, quando estávamos com 50 escolas, que é exatamente o momento da aprovação da Constituição de 88, que no seu artigo 209, 219, estabelece que o ensino passa a ser aberto, livre para a iniciativa privada. Ou seja, até aquele momento ali, existiam cursos privados no país, mas que não se podia obter lucro com esses cursos. Então havia uma ginástica aí, não sei como, mas tinha mantenedoras, o ensino era filantrópico, mesmo dos privados. Então tinha as confeccionais, tinha algumas instituições privadas mesmo, mas que não obtinham lucro com o ensino. A partir daquele momento, a Constituição disse, a partir de agora pode haver empresa de ensino. Com isso você vê que a curva verticaliza a partir do início da década de 90, e aí temos a segunda linha vertical, que é quando a lei do CAL é aprovada, em 2010, nós já estávamos ali perto dos 250 cursos, e hoje já passamos, já estamos a caminho dos 400 cursos. E esse número, a gente nunca tem um número exato, porque a todo momento, alguns tipos de instituições criam cursos sem precisar de autorização do MEC, que eu vou falar daqui a pouco. e aí a gente fica sem saber exatamente agora, nesse momento, quantos cursos tem. Outro fator é que, para o MEC, por exemplo, um curso como, vou dar um exemplo aqui concreto, a UFMG, ela tinha um curso já há muitos anos, um curso diurno, de arquitetura e urbanismo, e com o programa Reúne, no MEC, ela criou um curso noturno, que é uma outra estrutura curricular, é um outro corpo docente, é uma outra proposta pedagógica, mas, para o MEC, é o mesmo curso. É uma nova turma do mesmo curso. E aí, nos registros do EMEC, aparece como um segundo curso, mas, para o MEC, é o mesmo curso, não precisaria nem de um segundo reconhecimento daquele curso, porque a instituição, o UFMG, o curso de arquitetura, já tem um reconhecimento da sua qualidade. Isso, para o MEC, ficou esclarecido na última reunião da comissão de ensino que nós tivemos com os técnicos do MEC. Aí, no próximo, a gente vendo como é que esses cursos se espalham no Brasil. Nós fizemos esse estudo para um evento da Bé, em 2009, e nós tínhamos aí a quantidade de cursos de arquitetura, não, a quantidade de habitantes por curso. Então, um estado que tem 10 cursos, pegávamos o total de habitantes daquele estado, dividíamos por 10, e a gente tinha tantos habitantes por curso. E a gente vê naquele momento, em 2009, que, por exemplo, o estado do Amapá era um dos que tinham o menor número de habitantes por curso, porque tinha um número de curso maior, proporcionalmente, do que São Paulo. A ideia que nós tínhamos é que São Paulo tinha um número exagerado de curso. Mas, quando a gente relacionou população com números de curso, a gente chegou a esse gráfico que mostra que, no Pará, por exemplo, a gente tinha um número baixíssimo de cursos, eram dois cursos para quase 3,5 milhões de habitantes, em 2009. Então, isso dá um panorama um pouco diferente. Ainda não é uma coisa, não é um dado muito palpável, porque o número de cursos também é relativo. Esse estudo, nós que pensamos em ampliá-lo para o número de vagas abertas. E aí você tem uma outra relação. Porque dois cursos podem oferecer mais vagas do que 10 no outro canto. bom, mas foi um estudo, já deu para dar uma panorâmica. Isso em 2009. Quando foi no próximo, repetimos isso ano passado no Congresso, e o panorama mudou drasticamente. Então, cinco anos depois, você deu Pará, já desceu, muito. A Bahia permaneceu um pouco alta ainda, a relação, ou seja, tem um número baixo de cursos para o número de habitantes que tem o estado, Maranhão e tal, mas os estados mais para a esquerda ali, alguns diminuíram mais essa relação, ou seja, foram abertos mais cursos ainda, apesar de existir uma relação bem baixa. No próximo. E com o gel, nós temos a possibilidade agora de espacializar e ver onde é que esses cursos estão, e ver os vazios que existem no país. E se você cruza com um gráfico de população, você vai ver que também no centro-oeste e sul, onde está concentrada a maior parte da população brasileira também. Mas ainda há muitos vazios. Nós também tivemos acesso a esse estudo de dados do site, desse site aí, que faz uma comparação, um estudo da relação de arquitetos por mil habitantes no mundo inteiro, em alguns países do mundo. E aí a gente foi ver, bom, mas temos arquitetos demais, temos cursos demais, então temos muitos arquitetos no país. E a gente vai ver na média ali que estamos mais ou menos na média. Esse número aí foi de 2006 e nós fizemos depois na aproximação, a Itália, Portugal, um dos países que mais arquitetos tem por mil habitantes. A Itália também, Bélgica, tem uns países aí que tem um índice maior. Atualizando esse dado, no próximo gráfico, a gente vai ver que no Brasil, no ano passado, quando atualizamos esse estudo para o Congresso, nós tínhamos a relação de 0,55 arquitetos para cada mil habitantes no Brasil. Que é uma proporção indicada, mais ou menos, dentro dos parâmetros da Unesco. Então, ainda, apesar de termos centros com concentração muito grande de profissionais, na média geral do país, o número ainda não está exagerado. Isso para a gente poder ter algum dado consistente quando a gente diz, já tem profissional demais de mercado. Bom, podemos ter uma concentração exagerada de profissionais em alguns estados. O dado da Unesco, o dado de arquiteto por mil habitantes ainda é considerado aceitável. O próximo. E tem um outro estudo que é da... É o Conselho Europeu da Profissão de Arquitetura. Eles realizam esse estudo a cada dois anos. Consegui... Estavam disponíveis na internet os dados de 2012. Eles também têm concluído no final do ano passado. Você já tem o mais atual, não é? Já saiu o mais atual, mas esse estudo ainda pegou os dados de 2012. E da Comissão do Conselho de Arquitetos da Europa. Bom, não vai dar para... No computador fica mais clara a diferenciação de cores ali, está mais ou menos homogêneo, mas a Itália e Portugal aparecem preto e os demais vão diminuindo a coloração com a concentração de arquitetos maior na Itália, em Portugal e Bélgica, alguma coisa assim. Próximo. Então, o número total de arquitetos em cada país. Em 2012, tinha ali a Itália com mais arquitetos que o Brasil, 140, quase 150 mil arquitetos. Alemanha, em segundo, depois Espanha, e vai baixando o número de arquitetos por país pesquisado lá na Europa. Então, esses dados todos foram importantes para a gente? Agora aparece mais claramente o número de arquitetos para cada mil habitantes. Aquilo que estava naquela gráfica parece espacializado aí. A região onde tem mais arquitetos por habitante. É o Igeo deles. Bom, eu acho que acaba nesse slide aí. e a gente passaria, então, para o... Isso foi só para mostrar essa expansão do ensino no país e uma relação com o ensino também nos outros países do mundo, para a gente ter uma noção do que temos no nosso país. Bom, diante desse fato, a Comissão de Ensino trabalhou desde o ano de 2012 numa linha de, primeiro, conhecer os normativos, o marco legal do ensino e do exercício profissional para daí direcionar suas ações. Passando para o primeiro slide, eu chamo a atenção naquilo que eu já falei hoje de manhã, que tanto o ensino quanto o exercício profissional no nosso país eles são regulados pelos Estados. Então, o MEC regula, fiscaliza e acompanha o desenvolvimento do ensino superior, o ensino de uma forma geral, e o braço estatal, que somos, o cálculo, o braço, como um órgão do Estado, fiscaliza o exercício profissional. Então, a diferença fundamental, quando a gente tem exemplos de outros países, a gente tem que sempre levar em consideração isso. Aqui nós temos o exercício profissional regulado pelo Estado. Como é que a gente pode adaptar ideias? Temos que ver o que é bom para um país é bom para aquela realidade. O que seria bom para nós ter aproveitado essas realidades? No próximo slide, a gente vai ver um pouquinho desse marco, vamos passar rapidamente, não vou falar muito sobre lei, mas mostrando que no mundo acadêmico, aqui é bem separada essa linha entre o mundo acadêmico e o mundo acadêmico, de novo. Do lado direito seria o mundo profissional, recortocolou, ficou igual, esqueceu de ajeitar. Mas do lado direito seria o mundo profissional e o mundo acadêmico. No mundo acadêmico é a atribuição do MEC a fiscalização e a regulação. No mundo profissional é a atribuição dos conselhos. E aí, no nosso mundo profissional da arquitetura e urbanismo, o primeiro regulamento é o decreto de 1933. Por parte do ensino, o ensino no país passa a ser mais regulado pelo Estado a partir de 1961, com a LDB, que já criou, naquele momento, o Conselho Federal de Educação. E esse Conselho Federal de Educação tinha como atribuição estabelecer os currículos mínimos dos cursos superiores. E aí, já no ano de 1962, o MEC faz esse trabalho de juntar, em cada área, tem uma publicação do MEC dessa época, de 1962, onde ele pega as resoluções do Conselho Federal de Ensino, de Educação, o Conselho Federal de Educação, e para cada área estabelece um currículo mínimo. No país, no Brasil, naquele momento, em 1962, nós tínhamos 12 cursos de arquitetura e urbanismo. Até o nome deles aqui. Nós tínhamos a Federal do Pará, a Federal do Ceará, a Federal do Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Tínhamos a Belas Artes, Marquense, a USP, a Federal do Paraná, do Rio Grande do Sul e a UNB. Então, eram 12 cursos de arquitetura, e o que o Conselho Federal da Educação fez foi um apanhado do que cada um estabelecia como disciplinas e conteúdos, e definiu um currículo mínimo inicial e um tempo de duração de quatro anos por curso de arquitetura com 4 mil horas, alguma coisa assim. Depois disso, já em 66, havia aquela nova lei lá que nos aglutinou de novo mais uma vez com mais algumas profissões lá no CONFEA. E, do lado do mundo acadêmico, nós tivemos um currículo mínimo reformulado em 69 que trouxe a novidade de unir a formação de arquitetura e urbanismo como habilitação única. Então, é bem claro, lá na defesa do relator do processo do Conselho Federal, Federal da Educação, ele defende a habilitação única e as várias escalas do projeto. Interessante esse parecer, Celso Kelly, o relator, ele discorrendo sobre o trabalho do arquiteto e, no final, ele fala das várias escalas e da necessidade da habilitação única. Passamos a ser um curso de arquitetura e urbanismo formalmente a partir de 69. Aí vem em 88, a Construção da República, aquele gráfico dá aquele salto verticalizado na abertura de cursos, e, em 94, tivemos aí um processo de avaliação capitaneado pelas comissões de especialistas do MEC, alguns colegas aqui participaram, não é, porque, naquele momento, brigamos muito e conseguimos, ainda em 94, a publicação da Portaria 1770, que vigiu por quase 20 anos, mais de 20 anos, 94, a 2006, 22 anos, 22 anos, ela vigiu desde sua vigência e influenciou muitos dos cursos que abriam nesse período. 94 a 2006, 12 anos, é, 12 anos. A de 69 é que durou quase 30 anos, foram 20 e tantos anos. e um marco importante é a LDB, que foi em 96, a Lei 9.394, que é ela que começa a definir os parâmetros da avaliação do ensino superior. Depois tivemos a nossa diretriz curricular reformulada em 2006, que panteve praticamente os mesmos ditames da 1770, com algumas pequenas altas perdas, mas, ainda na sua essência, muito parecida. Em 2010, fomos surpreendidos com a nova diretriz curricular, que só fez mexer no trabalho final de graduação de forma a ficar muito pior do que já era a sua Constituição. E estamos tentando reverter isso com a nossa proposta de diretriz curricular que está no CNE. Também em 2010, do lado do mundo profissional, tivemos a aprovação da Lei 12.378. Bom, esse é o cenário de marco legal que a gente trabalha. No próximo slide, a gente vê, então, recuperando a Constituição Federal de 1988, dois artigos são importantíssimos. Primeiro, o 207 que diz que as universidades gozem da autonomia didática e científica. Então, esse dado é importante, mas, a gente vai ver a diferença entre universidade, faculdade, etc. Então, a Constituição é que dá esse caráter de autonomia às universidades. E o 209 que abriu o ensino para se ganhar dinheiro com ele, é livre a iniciativa privada, mas, ao mesmo tempo que dizia isso, o parágrafo segundo do artigo, o inciso segundo, dizia que a autorização e a avaliação de qualidade pelo poder público é condição para esses ensinos, que é aberta a iniciativa privada desde que atendidas a avaliação e a autorização de qualidade pelo poder público. Então, chama para o poder público o dever de fiscalizar o ensino. Na LDB, já em 1996, ela mantém aquele ditame lá, que é uma regulamentação da, é como se fosse uma regulamentação da Constituição já no âmbito do ensino. A LDB diz que o ensino é livre, da mesma forma que a Constituição, e no inciso segundo ela acrescenta não só a autorização e funcionamento, ela diz autorização de funcionamento e avaliação da qualidade pelo poder público. Então, já amplia o compromisso do poder público de manter a qualidade. Então, chamando a atenção só de alguns pontos nessa legislação. Um pouco mais à frente, próximo slide, a gente tem que, na LDB também, trouxe uma diferenciação básica, que são os sistemas de ensino, o federal e o estadual, artigo 16 e 17. Então, o federal, eles chamam de sistema federal de ensino, as instituições de ensino mantidas pela União, as federais, e as privadas. Essas estão sob controle do sistema federal de ensino, compõem o sistema federal de ensino. E o estadual são aquelas mantidas pelo Estado, tipo a USP, Unicamp, e as mantidas pelo município, estariam sob a ajuda, sob o olhar dos sistemas estaduais de ensino. Daí é que vem uma diferenciação em alguns estados, a USP, por exemplo, não se submete às avaliações do governo federal, por causa desse artigo 17. O artigo 46 da LDB diz que a autorização e o recomecimento de curso têm prazo limitado e devem ser renovados periodicamente. Então, uma novidade da LDB é que aquele reconhecimento das velhas senhoras, das escolas antigas, a minha, por exemplo, que não é tão velha, mas que foi reconhecida em 79, ela tinha até pouco tempo o reconhecimento de 79, não tinha passado pela nova renovação. E, assim como ela, todas as outras mais antigas ainda, a USP tem um decreto de 45, parece, tem um decreto presidencial, tem carta, régea, alguma coisa desse tipo. Mas, a LDB passou a exigir uma renovação desse processo. O próximo. Bom, para regulamentar, para ir em prática tudo que a LDB fez sobre avaliação, a partir da sua promulgação da LDB, em 96, o governo começou a implantar as comissões especialistas, visitas, as autorizações, o reconhecimento, isso com normativos do nível de portarias, resoluções do CNE, etc. Quando foi em 2004, o governo juntou todas essas normas que estavam espalhadas numa lei única, que é conhecida como a lei dos sinais, que é a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, tudo que diz respeito à avaliação está nessa lei. Se a gente quiser conhecer qualquer coisa de avaliação do ensino superior, tem que examinar essa lei. E essa lei foi regulamentada por um decreto, conhecido também como decreto ponte, que foi detalhar tudo aquilo que a lei traçou como procedimento. Então, a lei fala em um processo de reconhecimento de curso, o decreto foi detalhar como se dá esse processo. Então, esses dois instrumentos são importantes também para a gente, estão na sequência, a Constituição Federal, depois a LDB, Lei dos Sinais e Decreto Ponte. O próximo. E o Decreto Ponte tem dois artigos que tocam diretamente ao nosso trabalho no Conselho. Primeiro, o artigo 27, são quatro artigos, vamos falar primeiro desses dois. O artigo 27, ele diz que a oferta de cursos superiores em faculdade ou instituição é equiparada, depende da autorização. E nas universidades e centros universitários, não, dentro dos limites da autonomia. Então, a gente volta lá na Constituição, naquele artigo, na Constituição que diz que as universidades gozam de autonomia. Então, quando se trata de uma faculdade isolada, por exemplo, todos conhecem aqui o curso da Escola da Cidade em São Paulo, cooperativa de professores que resolveram abrir um curso de arquitetura. Então, tiveram que pedir autorização ao MEC para abrir. Não tem um histórico, não é uma universidade, não tem outros cursos de outras áreas. Então, eles não têm autonomia para abrir um curso. e já a universitária, outro dia alguém falou que a Universidade Católica está abrindo um curso lá, acho que foi em Tocantins. A Universidade Católica é uma universidade que tem autonomia, pode abrir pela Constituição. São dois tipos de instituições que passam por processos diferentes. Próximo. Porém, o reconhecimento de curso, independente do tipo de instituição, ele tem que ser feito, em qualquer instituição, tem que passar pelo reconhecimento. Se for do Sistema Federal de Ensino, pelo MEC. Se for do Sistema Estadual, aí foge ao MEC e vai para os sistemas estaduais. O artigo 36 do Decreto Ponte, ele diz que os cursos de Direito, Medicina, Odontologia e Psicologia deverão receber manifestação dos seus conselhos nos processos regulatórios. Então, para essas áreas, no dizer de um técnico do MEC, certa vez, ele dizia os queridinhos. Esses quatro queridinhos, esses cinco, quatro queridinhos, eles são ouvidos obrigatoriamente em qualquer processo. já no artigo 37, as demais profissões reglamentadas, para essas profissões, o MEC vai abrir um prazo para que o órgão de regulamentação profissional, se quiser, se assim o desejar, fazer as suas manifestações a respeito desses processos de abertura, quando for o caso de faculdade, reconhecimento, quando for formar a primeira turma e renovação de reconhecimento, quando passar o prazo daquele primeiro reconhecimento. A partir daí, isso em 2006, o decreto Ponte, nós, eu digo, a área de ensino da arquitetura, da engenharia, da agronomia, dentro do CONFEA, essas três áreas juntas, conseguiram que o CONFEA assinasse um convênio com o MEC para emitir essas manifestações técnicas, naquele primeiro momento, das três áreas, para não criar uma estrutura interna que fizesse isso, o CONFEA também conveniou com as instituições de ensino, as associações de ensino das três áreas, que passaram a fazer essas manifestações. Então, eu tenho aí um exemplo de uma primeira manifestação, se você clicar em manifestação técnica, aí a gente vai abrir, não vai conseguir, mas já está aberto. Essa era uma primeira, essa era uma, as primeiras manifestações que nós fazíamos ainda no âmbito do CONFEA, que tinham três ou quatro pontos apenas, era na denominação do curso, claro, era importante para saber se não estavam criando uma engenharia nova, aquela confusão de lá. A estrutura do curso, também a denominação do curso foi importante, porque em determinado momento os nossos colegas são muito criativos, inventaram um curso de arquitetura rural e urbana no interior de, acho que é do Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, arquitetura rural e urbana, formava arquiteto ruralista e urbanista. Então, para controlar esse tipo de criatividade, ele também examinava isso, a estrutura do curso, que aí ia olhar a carga horária, projetada agógica, etc., vários itens. E o perfil do egresso era o último ponto e partia, isso aí é uma das manifestações que foram emitidas na época, que trabalhava somente isso, eram os dados do EMEC e simplesmente uma opinião. ainda no final, já quando estávamos perto de sair do CONFEA, já no ano de 2011, nós da área da arquitetura fizemos uma proposta de alteração dessa manifestação lá e que acabamos trazendo para cá e aprimorando com os dados do EMEC. Aí entra o trabalho do CAL no próximo slide. Quando criamos, o Calcum se instalou em 2012 na Comissão de Ensino, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que fizemos, depois de cuidar do cadastramento dos egressos, que era muito mais urgente, nós partimos para implementar também aqui, conveniar com o MEC e fazermos as manifestações técnicas. O primeiro contato com o MEC, não precisa de convênio, então a gente vai dar a outra senha, não precisa fazer convênio, faz com os outros conselhos, não tem problema. E no ano de 2002, nós começamos o CAL, ainda na Comissão de Ensino, a BEA ainda sem um convênio formalizado, mas depois formalizamos o convênio com o CAL-BR, no sentido de que o CAL-BR também não precisaria criar uma estrutura, porque a estrutura teria que ter um gestor, ter avaliadores, ter pessoas que emitem os pareceres, identificar as escolas, acompanhar as escolas, os processos que estão sendo disponibilizados, etc. Mas, em 2012, já começou-se a fazer esse trabalho. Então, tem um gráfico, uma planilha aí, que a gente mostra. Primeiro, vamos ver primeiro a estrutura da manifestação atual, como é que ficou. Então, como é que hoje nós temos uma manifestação do CAL-BR no convênio que ela tem com a BEA e com a Secretaria de Regulação do MEC? É importante dizer que, depois de algumas interações com a Secretaria de Regulação, quando eles viram a qualidade das nossas manifestações, os gráficos e as análises que fazemos em cima dos dados do SICAL incrementados com o GEL, eles tiveram interesse em assinar, sim, um convênio com o CAL-BR. Nas palavras de um dos técnicos de lá, eles diziam para a gente, olha, os pareceres que vêm dos outros conselhos, a gente já sabe até o que é que vem escrito. Não precisa nem abrir que a gente já sabe o que é que eles dizem. Mas a gente está vendo que o de vocês, vocês analisam e estão fundamentando a manifestação de vocês. Então, eles tiveram interesse, inclusive, não só para as manifestações técnicas. Eles querem, eles quiseram fazer o convênio porque estão interessados nesses dados, nas nossas análises sobre os dados do GEL para direcionar as políticas de expansão do ensino. Então, voltando aqui para o formulário utilizado, a gente tem uma primeira dimensão que é a pertinência do curso, e aí na dimensão pertinência, um minutinho lá, mais em cima, deve-se considerar os aspectos referentes à demanda pelo curso na região, observância da qualidade das vagas, a quantidade das vagas ofertadas frente à população local. Fizemos, no final do ano passado, uma avaliação na Comissão do Ensino em cima desse formulário, desse instrumento de avaliação. Temos algumas opiniões, estamos tentando aprimorá-lo para incrementar com mais dados os nossos pareceres. E aí vem os critérios, se a oferta regional do curso é satisfatória, parcial ou não, se a inserção do profissional do egresso se dá suficientemente para atendimento das demandas locais, numa próxima dimensão. Isso aí foi uma... O que está escrito aí, isso é todo um parecer que foi dado. Nessa análise, se definimos um raio de 150 km a partir do local solicitado para a abertura de um curso ou para a renovação do curso, e vamos desenvolver a análise em cima desse raio de 150 km, que se deu em função de um deslocamento possível para um aluno, por exemplo, que mora a 150 km, poder ir todo dia para a escola mais de 50 km, já começa a ficar um pouco inviável a distância. Então, definimos um raio de abrangência para cada caso, e nesse caso aí se estudou o curso de arquitetura existente nesse raio de abrangência, no estado e no raio de abrangência, depois vemos o número de curso no estado, tem um dado que é do próprio MEC, esse quadro é do próprio sistema do MEC. Vemos também a quantidade de arquitetos na região, nos 150 km e na região e no estado. As empresas, por que arquitetos e empresas? Porque, pelo nosso diretriz curricular, o estágio é obrigatório e ele vai ser ofertado por empresas, profissionais e órgãos públicos. Então, precisamos saber se há uma demanda, há uma potencialidade de oferta de estágio nessa região. Se o curso está pretendendo abrir com 200 vagas e só tem dois escritórios de arquitetura, só tem uma prefeitura, não tem mais outra prefeitura no raio de 150 km, fica complicado a oferta de estágio nesse lugar. Então, a recomendação pode ser pela redução de vagas iniciais do curso. Por exemplo, o número de empresas, a segunda dimensão, a gente vai ver a relevância do curso para a região, o reconhecimento da instituição pela população, as perspectivas de inserção laboral do egresso, as demandas sociais que existem, se identificar alguma demanda social, e não pode passar. E a gente, a cada dimensão dessa, se avalia se é satisfatório ou não. Nesse caso, vai ter algumas coisas insatisfatórias, nesse caso. Quanto à linha de formação, aí entra-se no projeto pedagógico, não só o atendimento das diretrizes curriculares, como é o segundo tópico do projeto pedagógico, mas também a linha de formação, o que é que tem de inovador nesse curso, se é um curso que simplesmente atende a diretriz curricular, no mínimo, ou se ele tem algum aspecto de inovação na sua proposta de metodologia de pedagogia. Pode ir passando. A denominação do curso, isso é importante, se manteve ainda do antigo conselho, não sei se a gente deve manter ainda, mas está muito bem absorvido ultimamente, só tivemos essa história do rural e urbano, mas nunca tivemos nenhum curso com criatividade na sua nomenclatura. A estrutura do curso, o registro profissional do egresso, nesse ponto, a gente analisa a questão do atendimento de todas as áreas de conhecimento para a concessão de atribuições. Quando identificamos ultimamente, tivemos uma análise de um curso que tinha uma disciplina de instalações, uma única de quatro horas para vencer todas as atribuições na área de instalações. Então, o relatório apontou para a possibilidade de não registrar esse egresso porque não contemplava todos os conhecimentos necessários para conceder as atribuições plenas que a lei prevê. E aí as considerações e as explicações pertinentes a essa análise. Finalizamos, sim, corpo docente, análise do corpo docente, e aí todos esses dados, eles são fornecidos pelo sistema do EMEC. Então, existe uma senha, existe um gestor desse convênio que está com a senha autorizada para entrar, retirar os dados e passar para os avaliadores. Ele retira o nome de todos os profissionais que estão cadastrados, como os professores. Ele vai no SICAL, verifica se são arquitetos, urbanistas. Lá no EMEC também está designado qual a disciplina que cada professor está ministrando e se analisa a pertenência daquele professor naquela disciplina. Então, alguma observação pode ser feita quanto ao corpo docente nesse relatório. É a relação dos docentes que foram identificados nesse curso. Foi analisado ali alguma inconsistência quando tem um não arquiteto em alguma disciplina que não e que dá atribuição profissional de arquitetura até exclusiva pela 51, por exemplo, se chama atenção nesse momento. E as considerações finais onde o parecerista vai dar a sua razão e aí o parecer foi desfavorável ao reconhecimento do curso em função de todas as observações registradas no relatório. e aí o que é que o MEC está fazendo com isso? Sim, ele tem os documentos de... São dois documentos, um relatório e o documento de análise é uma planilha Excel que está passando aí os gráficos da planilha que auxilia a análise e depois isso se transforma no relatório. São só os critérios onde se vai colocando as observações para depois se alimentar o relatório ao final. Dá um trabalhinho fazer isso, mas estamos conseguindo fazer. E aí eu gostaria de mostrar agora uma planilha onde a gente tem nós conseguimos... a assessoria da comissão fez um levantamento de todos os processos que foram disponibilizados para análise pela comissão do ensino para manifestação desde 2012. Então, em 2012 foram aqueles, todos os 2012, voltando lá um pouquinho lá em cima, todos os 2012 foram analisados. A análise está na penúltima coluna. Em 2013 não houve análise de processo, mas em 2014 nós voltamos a fazer análise e os que estão marcados de amarelo são os processos em que a nossa manifestação coincidiu com a decisão final do MEC. nós vimos alguns que nós somos contrários à abertura à autorização de abertura de curso, alguns poucos foram negados. Existe um caso de um curso na região metropolitana de São Paulo onde já existe 65 cursos de arquitetura e a instituição pedia a abertura de mais um curso que atendia no mínimo a carga horária das 3.600 horas espremido e o conteúdo da diretriz curricular sem apresentar nenhuma inovação, nenhuma coisa a mais. E o parecer final do avaliador foi de que naquele raio de 150 metros já existiam 65 escolas com aquele perfil. O que precisa ali poderia ser aberto um novo curso, mas ele tinha que ser uma coisa muito melhor do que o que já tem. Para ter mais um não interessaria até porque aí se demonstrou o número de vagas ou a população atendida, etc. E esse parecer foi definitivo na negativa do MEC. Muitos, aí aparece como insatisfatório depois em análise, é questão agora em análise nesse período, mas muitos aparecem como insatisfatório o nosso parecer final e no final o MEC mudou o parecer e ficou como satisfatório, mas tivemos notícia também de que os coordenadores das instituições foram chamadas a alterar alguma coisa a partir do nosso parecer. Então, a avaliação que fazemos é que apesar de nosso parecer pode voltar para a apresentação, nosso parecer apesar de ser ele servir como subsídio para a decisão do MEC, ele está ajudando as decisões porque ele está bem fundamentado, ele não está como o técnico do MEC falou, não é aquele que a gente já sabe o que vem escrito, ele traz traz base de informação bem fundamentada, traz decisões e sugestões bem fundamentadas. Então, as manifestações prosseguiram em 2012, 2013 foi um período complicado, mas em 2014 retomamos e estamos agora em 2015 também prosseguindo. No final de 2014, em 2014, o carro conveniado com a BEA, o convênio previa a formação de um banco de avaliadores, de uma constituição, de uma estrutura de análise que a intenção é migrar, deixar a disponibilidade para o CAL, esse banco de avaliadores, foram capacitados 22 avaliadores aqui em Brasília no ano passado, esses avaliadores assinaram um termo de compromisso, de sigilo, essas informações, por isso que está atajado de preto ali algumas, ficamos passando bem rápido para vocês não verem o nome das instituições, porque existe um termo de compromisso com o MEC, não foi à toa, foi de propósito, que estava passando ali para ninguém conseguir ler, mas é porque existe um termo de compromisso com o MEC de sigilo, esses processos estão tramitando, não pode sair, o Calfo negou aqui uma coisa e o MEC disse outra coisa, só depois do processo ser publicizado, ao final, é que se pode falar alguma coisa sobre ele. Então, temos um documento, eu tenho botado mas a gente precisa mostrar, o avaliador se compromete a não divulgar os dados que recebeu sobre a instituição, os dados da sua avaliação, próximo. Aí é o mesmo quadro, agora abriu. Então, aí foram os avaliadores que nós abrimos um edital no final do ano passado, no final de dezembro do ano passado, se cadastraram 20, quase 30 professores interessados em ser incapacitados, nós tínhamos uns critérios para a seleção, foram selecionados aí 26, dos 26, 24 puderam, 22 vieram ao treinamento, a próxima, aí tem a turma que foi treinada, capacitada, e esse grupo é que está fazendo as manifestações hoje para atendimento desse convênio. O convênio Cal-MEC e Cal-ABEA, ele prevê também não só o atendimento das manifestações técnicas, mas também um estudo analisando os dados do EMEC quanto à distribuição espacial dos cursos, dos profissionais, dos serviços que estão sendo executados, no sentido de subsidiar o MEC nas decisões de expansão do ensino. Segundo a intenção que nos foi declarada pela secretária de regulação do MEC, eles querem sair dessa postura de responder demandas de necessidade de empresas e instituições de abertura de curso e passarem para a postura de abrirem editais sobre, disponibilizando áreas para abertura de curso. ao contrário de hoje, a instituição não iria mais dizer eu quero abrir um curso aqui, o MEC vai dizer se vocês quiserem abrir curso, temos essas áreas aqui disponíveis, com essas condições. Então, para isso, eles precisam dos estudos que estamos realizando. Já estão contratados dois profissionais que estão já analisando os dados no IGL, preparando planilhas e mapas para subsidiar o MEC. Já tivemos a primeira reunião com o MEC para afinar os tipos de dados que eles querem e temos uma reunião marcada para sexta, quinta-feira de semana que vem, São Paulo, para já, junto com as BEA, definimos alguns critérios quanto à questão do estágio, queremos pegar a experiência da BEA das empresas na oferta de estágio, como é que a gente pode definir critérios para demarcar uma área, qual o potencial de oferta de estágio a partir dos dados que temos no IGL. Eu acho que esse é o último. Não. Sim, e na última reunião da Comissão do Ensino, nós tivemos a presença de dois técnicos do MEC, que estão aí na nossa reunião, além de resolvermos demandas da Comissão, também aprofundamos essa, marcamos uma audiência, teremos uma audiência proximamente com a Secretaria de Regulação e também definimos alguns critérios para a gente começar a produzir esses estudos. Eu perguntaria à comissão, os membros da comissão, se quiserem complementar mais alguma coisa para a gente abrir para o debate. Senhor coordenador, Guilherme, eu pediria gentileza, se poderia acessar o MEC para mostrar para os colegas, conselheiros e conselheiras, como é que é que o MEC disponibiliza as manifestações técnicas para a gente poder compreender o que a gente tem acesso. Só para ilustrar e também para a gente poder ter isso claro daqui a pouco nos debates, o que é uma autorização, o que é um reconhecimento e uma renovação de reconhecimento. Assim que terminar a apresentação, nós abrimos naturalmente para a discussão, como sempre, já temos inscritos os colegas Napoleão e Contiê. Mas, assim que concluir, abrimos a discussão. Guilherme, clica lá no geral, só para a gente mostrar o painel de controle. Desculpa, sistema. Processo, não? Ah, painel de controle. Página inicial. O geral, o geral, quantidade de processos em todas as áreas. O geral, quantidade de processos em todas as áreas. clica lá em autorização, clica lá em autorização, clica lá em autorização para ver o que tem disponível. Então, vejam, esses daí são os processos que estão disponíveis, e eles ficam disponíveis, como vocês podem ver, por 60 dias. Isso é o que está previsto lá no decreto 5773. Então, tem um processo ali de uma instituição, são quatro instituições para autorização, portanto, são instituições de ensino que não têm autonomia. Então, elas precisam ser, primeiro, autorizadas pelo MEC para abrir. Tem quatro. Pode fechar? Abre lá agora. Reconhecimento. Só tem um atualmente para reconhecimento. Começou o prazo, dia 7 de abril, e vai até 8 de junho. Esse é um curso que já está em andamento. Agora, para o assessor do reconhecimento, isso daí, renovação de reconhecimento. Tem duas agora. Então, esse prazo de 60 dias, findo, tem que estar inserida a manifestação. E aí aparecem outros. Essa renovação de reconhecimento, o MEC mudou um pouco a sistemática, não estava dando conta dos processos de renovação de reconhecimento, que iam se acumulando. A cada dois anos, a cada três anos, aumentava o número de cursos. Então, ela definiu que o curso que tivesse um CPC, um conceito de curso, de três acima, ela está automaticamente renovada. Então, regularizou a vida de todas as instituições antigas que tinham um conceito bom. Esses dois aí, com certeza, devem ser cursos que não atingiram essa nota, esse conceito, e aí caem na malha fina e vão ter que ter visita, tiveram visita de comissão e passam pelo reconhecimento, pelo processo formal mesmo. Deve ser. O painel do controle aí. Aí o painel do controle. Essas são os cursos. Tem 3.478 cursos para reconhecimento. De todas as áreas. Onde é que você está vendo esse número? Em trâmite, 3.478 pedidos de reconhecimento, 4.777 pedidos de organização, 5.378 pedidos de renovação de reconhecimento, em trâmite. Em trâmite no MEC. Então, por aí você tem ideia da quantidade de processos que tramitam hoje no MEC, nos processos regulatórios de todas as áreas. Isso porque eles já aliviaram um bocado a renovação de reconhecimento, fazendo reconhecimento, a renovação automática de cursos com conceito de 3 acima. Então, tanto que na proposta de criação da agência de avaliação, a justificativa inicial é exatamente essa, a incapacidade do INEP de gerir esses 7 mil e tantos processos que estão em tramitação. Obrigado, Fernando. Geraldini. Então, em discussão, a palavra está com o plenário. Colega Napoleão, na sequência, colega Contier. No começo da sua apresentação, você apresentou a situação mundial, e aí apresentou um dado, um dado de estatístico, um dado, um critério de número de habitantes por arquiteto no mundo, que é um dado da Unesco. Então, é meio arquiteto, praticamente. Um para dois mil. Um para dois mil. Ou meio para mil. Para não ficar meio. Pois é, então, você sabe dizer assim, de onde é que a Unesco tirou esse critério? De onde é que ela criou? Porque, digo isso por quê? Porque a CEPUA fez um seminário ano passado a respeito de raborização urbana, essas coisas todas de meio ambiente. E o professor Silvio Soares Macedo disse que foi procurar um dado que tinha de, parece que era 12 metros quadrados de área verde por pessoa, que era um dado da Unesco, e disse que nunca descobriu de onde é que eles tiraram esse dado. Isso é usado, rebatido, dito em todo canto, e nem a Unesco sabe dizer de onde é que foi que alguém estabeleceu esse critério. Então, será que é a mesma coisa? Será que é esse critério de um arquiteto para dois mil habitantes? Ele foi construído... Não está ligado? Está, porque você está falando muito longe. Estranho, não é? Eu estou falando mais perto do que isso e se torna meio... Bom, então, esse dado de... Eu estava falando desse dado da Unesco, de um arquiteto para duas mil pessoas. Quer dizer, como é que esse critério foi construído? Eu estava falando que houve um caso similar, que foi denunciado pelo professor Silvio Soares Macedo, que a Unesco estabeleceu um critério de raborização de 12 metros quadrados por pessoa, que ninguém sabe de onde é que veio isso. E esse é utilizado décadas e décadas. Então, assim, a pergunta que eu faço, existe, assim, uma definição de como é que a Unesco chegou a esse critério? Porque por esse critério nós estamos bem. Por esse critério nós estamos bem. E assim nós defendemos, enfim. Pois é, mas assim, mas esse critério, realmente, ele tem uma base científica? Ah, Napoleão, eu realmente também não sei. Só sei que a UIA é um órgão da Unesco, ligado à Unesco e trata da arquitetura humana. Eu acho que pode ter tido a contribuição da UIA, mas não tenho certeza. E aí, ali, em seguida, nós mostramos um quadro da distribuição nos outros países, e a gente vê, pelo menos, a distribuição nos países. Não sei se é bom ou ruim, mas a Itália está com um número muito maior, tem 140 mil arquitetos, num país que tem uma população muito menor que a nossa. Então, não sei se é média, não sei como é que é, e realmente eu não sei. Posso ajudar a esclarecer? Pois não. Eu acho que há uma diferença entre as duas questões. Mas uma, a metragem de área verde é um critério de qualidade. E esse é um dado de levantamento. Quantos arquitetos têm? Quantos habitantes têm? Não sei se o dado é real, se ele reflete, ou como que ele foi conseguido, mas ele é um dado assim, tem tantos arquitetos no país, tem tantos habitantes. Ele não é um critério de qualidade. A gente está usando só comparativamente. Eu nem sei se a Itália é melhor. A gente só está falando assim, nós estamos na média mundial. A média também não é um dado de qualidade. A média é só um dado estatístico. A gente só afirmou que isso estava dentro do critério da média da Unesco. Sim, mas ele falou da Unesco. Nem só eu, o presidente da Unesco. A Unesco tem esse dado. Não está nem na apresentação, nem citei essa fonte, porque como eu não tinha esse dado. Embora eu não seja da área, eu vou tentar só dar uma pista. Quem tiver interesse pode procurar no site da Unesco. Eles têm um trabalho aí, que eu acho que é da década de... início da década de 1980, onde se estabeleceu esse percentual, essa orientação. Como referência, é óbvio que o Brasil está na mesma média ali, da Suécia, da Inglaterra e tudo, mas, pelo mapa que o Cical, pelo mapa do Cical, do Igeo, que o Fernando apresentou, mostra que há concentrações, diferenças brutas, brutais mesmo, de... Em alguns locais tem arquiteto, tem escola demais, em alguns locais escola de menos. Da mesma maneira que a gente sabe que tem alguns locais que tem arquitetos demais, outros de menos. Brasília, por exemplo, o Distrito Federal está acima. Agora, eu sei que há uma tese que passou por uma conferência da Unesco e foi aprovada. Eu não estou a... Por exemplo, eu procuro acompanhar isso na medida do meu interesse. Na questão dos concursos, foi na década de 70, lá em Paris e tal, eu tenho todos os documentos e tudo. Agora, nessa área do ensino, como não é a minha área de atuação direta, eu não tenho. Mas, visitando o site da Unesco, pode ser encontrado esses dados e a origem, o que gerou. E a UIA certamente deve ter participado disso, porque é um órgão consultor formal da Unesco. O colega Conteiro. Vou aproveitar a memória desses tempos geriátricos que o Fernando levantou. Quando, em 1994, nós estávamos aqui na UNB, o diretor era o Cláudio, nessa época, nós estávamos fazendo a redação do que seriam as diretrizes curriculares. Naquele momento, existia a velha senhora, o FRJ, e a grande dama, que era a USP. Agora, todas as outras viraram velhas senhoras e apareceram as periguetes. E aí, a coisa que complicou bastante. O que acontece é que, naquela época, as universidades que tinham índice de inadimplência de 25%, eram consideradas universidades, as privadas, claro, eram consideradas universidades saudáveis financeiramente, economicamente, eram empresas legais, 25%. Já havia algumas que tinham um índice de inadimplência bastante alto. Quando se instituiu o Fies e o ProUni, se liquidou com inadimplência. E aquelas universidades privadas, que eram empresas familiares, pequenos grupos econômicos, viraram grandes negócios. E não se exigiu absolutamente nada em troca. Naquele momento, se deu o crédito, o Fies e o ProUni pagam integralmente parte do aluno, que contraem uma dívida a baixíssimo custo. Foi uma medida extraordinária para o Brasil, tem a impressão. O tropeço dessa medida foi não ter exigido uma contrapartida. Não ter exigido perfeitamente, nós damos os créditos, por favor, tire nota A ou B nos exames dos cursos. E com isso se criou, eu acho que a importância desse trabalho e o alerta que precisa ficar, não são mais pequenos grupos econômicos, são gigantescos. A nossa empresa, líder, universidade, líder em termos de número de alunos, é o maior grupo empresarial de educação do mundo. O segundo grupo é chinês. Só para ter uma ideia da dimensão, quem são os players, mudaram os players. Não é mais uma família que acata, que aceita. Não, agora é peso pesado. E nós temos acionistas, que esperam não qualidade, mas dividendos na Bolsa. Então, isso, só para balizar a importância desse trabalho, e a atenção que se deve ter em cima dessa questão. porque agora o jogo é para valer. É jogo pesado, duro, com players que a gente nem sabe diria sobre que regras funcionam. Fernando, na sequência, a Maria Elisa. E esse trabalho é uma ponta do que estamos fazendo, junto à Secretaria de Regulação. A outra é junto ao órgão que é encarregado pela avaliação, que é o INEP. Então, no final do ano passado, durante o mesmo momento, estava vendo aquela plenária lá de dezembro, aqui em Brasília, eu estava participando com um grupo do Mercosul, tratando da acreditação do Mercosul, e fiz contatos lá no MEC com a Diretoria de Avaliação. E fiquei sabendo que a Diretoria de Avaliação, apesar de todo o afastamento que existiu desde 2012, das entidades de ensino das áreas, começa a se aproximar de novo das instituições de ensino, das entidades de ensino, e abrindo, inclusive, a possibilidade de a gente influir nas avaliações, no sentido de elaborarmos um documento de orientação aos avaliadores. Vocês imaginam que vitória vai ser essa na hora que a gente vê isso. Porque hoje, os avaliadores que estão indo fazer essa avaliação do MEC presencial, muitas vezes, são recém-formados, que começaram a ensinar há seis meses. Eles se cadastram no site do MEC e viram avaliadores. Eu fui fazer uma avaliação, uma das últimas que fiz, em 2013, 2012, de um curso no interior de São Paulo, e o coordenador da comissão era eu e outro rapaz, e o rapaz tinha exatamente esse perfil. Tinha se formado há pouco tempo, estava ensinando há seis meses em um curso, tinha avaliado dois cursos de design, não de arquitetura, era o primeiro de arquitetura, e ele estava coordenando a comissão de avaliação. Então, é esse o perfil que a gente tem de avaliadores hoje. E se o INEP abre essa possibilidade de nós definirmos conjuntamente um manual de orientação para os avaliadores, isso vai ser um salto de qualidade do tipo que nós tínhamos no século passado. Na última década do século passado, nós tínhamos avaliadores, todos com eles, nós fazíamos avaliação no Word, concentrávamos, eu que fazia esse papel na comissão de especialistas, eu concentrava aquilo, distribuímos em CD todas as avaliações para os avaliadores, então, quando eu ia fazer uma avaliação, eu já tinha um histórico das demais, para não fugir daquele, tínhamos um padrão de uniformidade nas avaliações, e hoje o padrão é esse. Tem notícia de um curso que foi, que a comissão, quando chegou lá, o coordenador descobriu que um dos avaliadores era uma médica, que estava indo avaliar um curso de arquitetura. Engenheiros civis avaliando o curso de arquitetura, nada contra, mas o cara não, vai avaliar pelo INEP, nomeia uma comissão de avaliação para fazer o reconhecimento. Isso. Isso. E é porque, quando nós nos cadastramos no sistema do MEC como avaliadores, nós indicamos qual o curso de interesse para avaliar. E aí o sistema roda a sorteio e pega quem se disponibilizou para aquela avaliação. Mas o coordenador do curso pode rejeitar essa composição, porque ele tem acesso à nomeação, e a portaria de nomeação só sai depois do aceito do coordenador. Ele aceitou ser avaliado pela médica também. Nossos colegas também, às vezes, pisam numa bola. Mas essa possibilidade de a gente trabalhar junto ao INEP na elaboração de um manual de orientação aos avaliadores, isso é um, eu considero, mais uma vitória que a gente está nesse caminho de aproximação dos órgãos de regulação. Obrigado, Fernando. Colega Geraldine, na sequência, Luiz Delbrando. Pois é, o desafio aumentou, não é, Contiê? Só para ilustrar alguns dados aqui que foram colocados com relação aos grupos educacionais e a força que isso tem no país, Fernando Costa já mostrou o crescimento, a evolução do número de cursos. Três grupos, Groton, valor de mercado 2013, R$ 8,6 bilhões. Grupo Anhanguera, segundo maior, R$ 5,8 bilhões. Terceiro, Estácio de Sá, R$ 5,3 bilhões. Só um desses grupos tem mais de 20 cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil. Então, a nossa responsabilidade aumenta e o nosso potencial também, a partir do momento em que a gente consegue ter credibilidade do MEC. E nós ouvimos, aqui no CAO, há 20 dias atrás, o presidente Haroldo ouviu, de representantes do MEC, que o CAO hoje é o único conselho profissional que tem condições de ter uma qualificação, ter uma manifestação técnica com qualidade por conta das informações que nós geramos. Então, nós estamos hoje com a faca e o queijo na mão. É uma grande possibilidade para que não aconteça conosco situações como a dos mais médicos. Para que a gente possa, de fato, contribuir para que o governo faça uma regulação no setor de educação e arquitetura e urbanismo, para que ofereça as vagas de cursos de arquitetura onde é necessário. E que a gente consiga fazer uma distribuição mais adequada. Nós temos Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, com a situação crítica em termos de número de profissionais. Ainda que tenha uma dinâmica econômica diferente das outras regiões. Mas isso é o que a gente precisa estudar e aprofundar neste momento. Obrigado, Geraldine. Colega Luiz Edelbrando, não temos mais inscritos. Na fala do Luiz, então, vamos encerrar inscrições. Se quem quiser se inscrever ainda, depois devolver uma palavra aqui ao relator. Luiz. Só para constar na ata, a questão da contribuição que a gente já tinha colocado para o Fernando, que inserisse também os dados estatísticos da renda da cidade e o crescimento que esse local está tendo. Eu sinto o exemplo da região do estado do Mariano, a região de Marabá, e aquela região ali da Paropebas, que a gente vê no Igel e que não tem nada. E tem um mercado muito grande onde a engenharia toma conta. Então, isso há uma necessidade de inserir esses dados também, porque muitas vezes a gente proíbe alguns cursos, ou não possa que... Aquele local tenha uma capacidade muito grande, que tenha recursos. Então, isso é uma coisa importante que o Cal tem, é o próprio Igel, que pode nos dar esses dados. E o que o Geraldino falou, onde que falta arquiteto? Eu me lembro que, quando eu era presidente do IAB no estado de Tocantins, a gente chegou próximo do Pará, em 2002, 2003, só tinha dois arquitetos, numa cidade com 200 mil habitantes. Então, há uma necessidade, e é importante que... E, muitas vezes, os cursos de arquitetura, eles estão... Eu, como fui professor do curso de arquitetura da Federal lá, os alunos vinham de 500 quilômetros para estudar. É uma relação diferente. Acho que os 150, muitas vezes, depende do local. Depende do local. Então, a gente tinha alunos do oeste da Bahia, do próprio Maranhão, do próprio Pará. Então, isso realmente também tem que ser levado em conta, essa questão. Amazonas, não sei quantas cidades têm. E eu acho que o papel do Cal não é só também... É estudar e também definir, abrir novos mercados. Por que não tem arquitetura lá? É mais ou menos isso que eu tinha a contribuir. Obrigado, Luiz. Temos inscritos aqui o colega Geraldine e o colega Contier. Geraldine, por favor. Abre a palavra para o Contier. Então, eu vou falar. Em 94, acho que você estava presente, Geraldine? Mas ele ainda era considerado como chamado... É, ele era o acadêmico júnior naquela época, agora é conselheiro Geraldine. Esse grupo, citado pelo Geraldine como grupo líder empresarial, segundo eu soube a confirmar, o MEC, as universidades federais, mantém 20% dos alunos do ensino superior do país. 20%. Esse grupo mantém 15%. É um número absolutamente espantoso. Quer dizer, a concentração de alunos debaixo do mesmo grupo empresarial. Quando eu deixei a universidade, não concordei com as medidas que estavam sendo tomadas, uma delas era o aumento do número de alunos e, depois de 30 anos de magistério, eu hoje só trabalho. Meus alunos perguntavam, professor, além de dar aula, o senhor também trabalha? Agora eu só trabalho. E sempre acharam que dar aula era uma coisa, um lazer, uma coisa sacerdotal. Mas, naquela época, nós tínhamos 170 alunos ingressando no primeiro ano, o que era um número bastante grande, por uma universidade privada, e a gente mantinha algum padrão. Com a minha saída, 600 alunos do primeiro ano, todos os anos. E a minha pergunta é, o documento, aquele documento que estava meio esquecido, os padrões, as condições de oferta, os padrões de qualidade, condições de oferta, ele está ativo? Ele é respeitado? Porque 600 alunos do primeiro ano não têm condições mínimas de dar aula de projeto. O objetivo deles era esse, que eu tirasse as aulas de projeto no primeiro ano, pusesse só no segundo ou terceiro ano em diante, e pusesse só disciplina teórica no primeiro ano, porque eles vão tomar pau mesmo, o que é uma situação que não era possível. Esse documento, ele está em vigor, ele está sendo usado como critério para avaliação dos cursos? As condições de oferta, o padrão de qualidade, condições de oferta, não é? Esse documento que o Conteir se refere, ele foi elaborado ainda na época das Comissões Especialistas de Ensino, lá em 97. O professor Roberto Pira, o coordenador da Comissão ASEAL, do MEC, e ele orientava os instrumentos de avaliação. Então, o avaliador, quando ia à instituição, ele tinha um instrumento de avaliação para preencher, e o documento, critérios e padrões de qualidade, como balizador dos critérios de avaliação. Esse documento, então, ele serviu de base para todos os instrumentos até o sistema migrar para o INEP. Então, no INEP, o INEP passou a tentar unificar os instrumentos de avaliação, e esse documento, ele passou, deixou de ter validade para o INEP. Nós ainda temos o endereço do MEC, onde ele está escondido, e algum coordenador, quando pergunta, a gente passa o endereço, ele mostra, ela está na página do MEC, mas quando o jurídico vai lá, está lá, mas não vale mais. Mas, em alguns casos, os coordenadores têm conseguido alguma coisa das mantenedoras com esse documento. O que nós estamos trabalhando nesse sentido, a Comissão do Ensino já recuperou esse documento, através do trabalho da BEA, em 2008 a 2010, a BEA fez uma série de seminários para tentar atualizar aquele documento, quando acabou de atualizar, o CAU surgiu, então, ele fala em CONFEA, a falta da lei 6194, ficou um pouco desatualizado, a assessoria que foi contratada em 2013 para a Comissão do Ensino recuperou esse documento, atualizou, e nós começamos um processo de conversa com a Secretaria de Regulação, com o CNE, com o INEP, para ver onde é que a gente pode reaproveitar esse documento, resquentá-lo. O conselheiro Sérgio Franco, do Conselho Nacional da Educação, ele acha que é uma coisa que pode ser do CAU e da BEA, das entidades, como uma referência de padrão de qualidade. O MEC não usa mais para área nenhuma. Mas nós estamos também, nesse convênio com a Sérgio, nós utilizamos um artifício que está lá na página da Sérgio, que é a Secretaria de Regulação do MEC, que é encarregado de estabelecer padrões de qualidade. Na hora que ele botou isso na página dele, nós estamos por aí, pegando, vocês têm que fazer isso, nós temos uma proposta. E estamos nessa conversa de tentar entrar por aí. E esse documento, ele é um documento que estabelece a relação do professor aluno em aulas teóricas, de um para 15, um para 30, um professor para 15 alunos, um professor para 30 alunos. Estabelece o número de exemplares na biblioteca e vários critérios que estabelecem um patamar de mínimo de qualidade. Que estava entrecruzado, não só com as diretrizes, mas com as questões, com o Charter for Theater Education, da UIA, então juntava tudo e fazia todo o sentido. Estamos tentando reesquentá-lo. Isso aí já entrou nas nossas conversas e negociações. O problema é que os órgãos reguladores, eles são meio aversos a, principalmente depois que a avaliação foi para o INEP, a padrões. Eles acham que tem que ter uma diretriz curricular e a autonomia da instituição para definir. E aí a gente sabe que tem instituições e instituições. Obrigado. com a tia Maria Elisa. A questão do número de vagas no primeiro ano, ela está acontecendo não só nas instituições privadas extremamente lucrativas, como está se ampliando para todos os cursos. As federais, eu não sei, mas as pontifícias... E o que rege isso é que é lucrativo ter 600 alunos no primeiro ano, mesmo se você tiver 300 no segundo, 200 no terceiro, o que foi. Então, eles já lidam com uma taxa de perda de alunos muito alta. E o que está forçando as escolas a trabalharem com essa lógica que o Contier falou, que é você colocar as disciplinas teóricas. O sonho de 1 para 30 já se perdeu há muitos anos. A própria PUC trabalhava com 1 para 60, nas teóricas já está com 1 para 70. Ainda nos projetos, a gente consegue manter 1 para 15, mas é uma luta que eu acho que tem... Uma luta em glória. Mas começa a se colocar essa questão mais teórica, supostamente, no começo, que você pode ter turmas gigantescas. As tecnologias, em vez de nos ajudar, nesse sentido, assim, atrapalhado, porque então é possível dar aula para 100, 200 alunos, porque tem microfone, tem tela, tem não sei o quê. As escolas estão investindo nisso. E contando que você vai ter uma evasão gigante. Então, quando chegar na hora mesmo de ter alguma disciplina profissional, você já tem menos alunos, são sobreviventes. Isso está impactando muito a maneira dos cursos encararem os seus currículos, a sua estruturação. Eu acho que, se conseguir isso que o coordenador está dizendo, de a gente voltar a definir padrões mínimos, aí sim. quer dizer, muito mais do que a própria diretriz curricular, é o modo como aquilo é desenvolvido na escola. Aquilo é o que faz a diferença. Obrigado, Maria Elisa. Napoleão, depois Geraldine. Bom, essas questões de critério, de número, quer dizer, elas... A gente pode resgatar alguma coisa do que aconteceu. mas é preciso que a gente também veja o que poderá acontecer e qual é o futuro. Ou seja, quer dizer, essa questão do número de alunos para o professor, esses critérios todos, eles são adequados a, digamos assim, a estrutura tecnológica, a estrutura de possibilidades pedagógicas que se tem ou que se poderá ter. Então, já se fala hoje, é uma discussão que os colegas sabem, a educação à distância. Hoje, a educação à distância é uma coisa que está muito mais factível, digamos assim, do que há 30 anos atrás. Hoje, se fala isso, quer dizer, é um problema, é uma ameaça, pode ser, mas também pode ser uma nova situação em que os critérios também terão que ser revistos, os critérios de, por exemplo, aulas expositivas. Quer dizer, hoje eu tenho a experiência de trabalhar uma disciplina, por exemplo, em que todo mundo utiliza o telefone, o iPhone, e o que tem, o que traz, e faz a pesquisa ali, e eu passo duas horas em pesquisa, inclusive no CICAL, inclusive na nossa página do CICAL, porque é uma cadeira de ética profissional, e eles vão lá, buscar, está na página, procura lá que você encontra, a resolução, tal e tal, então ele vai, ele pesquisa, ele faz, enfim, há uma dinâmica que, digamos assim, a aula tradicional deixou de existir, quer dizer, eu passo duas horas praticamente, confortavelmente, falo pouco, porque também, cansa menos também o professor, e há um trabalho permanente, e é surpreendente o caso, porque eu estou fazendo como uma experiência até, uma experiência científica, porque eu chego, eles já estão trabalhando, estão empolgados com aquilo ali, estão empolgados com aquele assunto, estão pesquisando no celularzinho, entendeu? Não é no laboratório, é numa sala comum, porque você tem uma rede hoje, um Wi-Fi, todo mundo tem, então, ou seja, existe hoje também possibilidades, e que se tem que pensar também assim, o conselho tem que atentar para isso, possibilidades de alternativa ao modelo de aula expositiva, ao modelo de aula chamada teórica, e aula chamada prática, quer dizer, é preciso a gente ver também isso aí, como é que isso muda, outra coisa, é exatamente esse trabalho extra-acadêmico, que é exatamente o que se aprende nos escritórios de arquitetura, o que se aprende nas construtoras, o chamado estágio, que não é um supervisionado, mas é aquele estágio que o estudante procura realmente, e ali ele aprende muita coisa, eu até penso que aprende-se muita coisa na prática, como se fosse um aprendiz dentro de uma instituição, de uma empresa, de arquitetura, junto a um colega experiente, que tem o que mostrar, tudo isso são formas que a gente tem que atentar, eu acho que o Conselho pode fazer isso, talvez o MEC não possa, talvez as instituições não possam, mas a gente pode ver assim, dentro dessa situação, qual seria o caminho, porque essa situação é irreversível, pelos dados que a Geraldine apresentou aí, de bilhões, essa situação não vai ser revertida, é inevitável, então nós temos que ver dentro dessa esteira, como é que a gente pode deslizar de tal maneira que haja um resultado satisfatório. Eu acredito que seja possível, dado essas mudanças tecnológicas, informacionais, e que me parece que a carga horária de aulas expositivas, a hora bruta, é isso? Tenderá a ser extinta. Tenderá a ser extinta. Obrigado, Napoleão. Colega Geraldine, então, para encerrar, depois eu retorno aqui para o Fernando, para responder algumas questões que ficaram nessa última rodada. Geraldine? Eu queria comentar aquela questão da distância dos cursos, que os estudantes se deslocam para estudar. Esse estudo, quando nós começamos a fazer as primeiras manifestações técnicas aqui, que foi no ano de, no final do ano de 2012, em agosto, a gente passou até a senha ao Emec, e começamos a fazer no mesmo ano. nós estudamos várias possibilidades, vários cenários em diversas regiões. Não tem lugar no Brasil, especialmente no interior do estado de São Paulo, que o estudante se desloca, às vezes, até 100 quilômetros para estudar todos os dias, vai e volta. 500 quilômetros já não é possível. Então, esse de 500 quilômetros é o que vai e fica. Com o Sisu, estávamos conversando há pouco, no almoço ainda, o conselheiro Marcelo estava dizendo, com o Sisu, que é o sistema que o estudante, por pontuação, ele escolhe onde vai estudar, isso já mudou tudo, já mudou totalmente o cenário do deslocamento para os estudantes. Mas, precisamos adotar critérios para essas análises, e esses critérios têm que ser regionais e, de acordo com a expectativa da Secretaria de Regulação Superior, por micro-região. Então, Belo Horizonte, que tem um grande número de instituições, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, o MEC espera que o CAL aponte cenários por micro-regiões. E é assim que eles estão estudando com a medicina, só que não tem tantas informações quanto o CAL pode disponibilizar, porque eles não têm um CICAU e o IGEL. Agora, eu queria falar um pouquinho, a Marilisa citou os dados de vaga, e esse assunto, ele foi bastante debatido na reunião do CEAL na semana passada, que eu estive representando a Comissão de Ensino, participei lá junto com o Janot e o conselheiro Anderson, foi um debate muito bom, muito interessante sobre as vagas. Para o delírio da Comissão de Finanças e da Comissão de Exercício Profissional, nós temos hoje, no Brasil, ofertadas 48 mil vagas para o primeiro ano. Então, quer dizer que nós poderíamos ter, se houvesse procura, claro que 73% disso são instituições privadas, portanto, eles vão pagar, se não for pago por uma bolsa do governo para a Uni, 50% ou 100%, eles vão pagar no futuro através do financiamento. Ou eles, ou os fiadores. Obrigado, Napoleão. Os fiadores, quem assina o contrato paga depois de 5, 6 ou 10 anos, porque esse contrato se estende. Então, nós estamos falando, Heitor, 48 mil vagas. Nós sabemos que, em média, 50% dessas vagas são ocupadas, salvo alguns casos especiais em determinadas regiões e também sazonais. Depende muito dessas promoções ofertadas pelos grandes grupos privados, que comentamos há pouco. Então, se nós temos 48 mil vagas e 50% são ocupadas no primeiro ano, nós temos 24 mil, atualmente, 24 mil novos estudantes de arquitetura e urbanismo a cada ano, aproximadamente. desses 24 mil, pelos dados atuais do Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior de São Paulo, do SEMESP, que são os dados mais confiáveis no campo da evasão, algo em torno de 30% desses estudantes não concluirão o curso, ou seja, mais ou menos 7 mil dos que se matricularam não vão concluir. O INEP tem um dado ainda mais alarmante. O INEP, segundo os últimos dados publicados no censo que foi de 2013, 36% apenas dos ingressantes do Ensino Superior no Brasil concluem o curso. Então, se a gente trabalhar com os dados do SEMESP, nós estamos falando de... É isso mesmo, Tibirissá. 36% dos que entraram sem, 36 vão terminar no Brasil. Os dados que o INEP disponibilizou no censo, eu abri agora aqui, de 2013, ingressaram 2.742.000 estudantes e concluíram 991, 36%. Então, para o delírio da Comissão de Finanças, nós teremos, daqui a cinco anos, mais 17 mil novos profissionais arquitetos urbanistas. Onde eles estarão atuando, no que eles estarão atuando, nós precisamos, vamos saber. Por ano, hoje, forma-se? Os dados do ano passado, nós tivemos, a Comissão de Ensino fez aí um trabalho com o pessoal do SICAL, foram 12 mil novos profissionais. Então, nós tivemos 8 mil em 2012, 9 mil em 2013, 12 mil em 2014. E a gente deve chegar em 2020 a 17 mil, aproximadamente. Não é isso, Guilherme? Aproximadamente, não é? Devemos chegar aí aos 17 mil. Então, onde eles estarão distribuídos, no que eles vão estar atuando, esse é o grande desafio, presidente, conselheiros, para a gente poder, já que atiçou aqui a Comissão de Finanças, creio que o conselheiro Anderson vai se manifestar, já sinalizando com o aumento dos recursos para as comissões, provavelmente. O meu desafio aqui na coordenação, aliás, dos nossos coletivos de condição de finanças, está tranquilo. O outro desafio do pessoal do ensino é que não está tão tranquilo o exercício profissional. Nem do exercício profissional, eu estou adorando esse negócio. Bem, concluída a rodada, eu vou devolver então para o Fernando Costa para ele responder alguma questão que tenha ficado em aberto ainda e para as considerações finais, informações adicionais. Eu acho que as questões foram todas, o debate foi muito bom, eu acho que foi enriquecedor, esclarecer essa situação. na reunião que fizemos em Porto Alegre da Comissão de Ensino, com a presença do conselheiro do CNE, o Sérgio Franco, foi muito interessante quando ele fala que o Brasil é um dos últimos países do mundo a trabalhar com carga horária e conteúdo definido em diretrizes curriculares. ele citou até de uma forma engraçada a hora, eu não vou falar aqui porque ele falou uma palavra muito engraçada, mas eu não devo falar publicamente, mas a hora cadeira que nós cobramos dos alunos, os alunos sentados assistindo aula, quando o aluno nosso de arquitetura ele produz muito mais conhecimento às vezes sozinho em casa, no seu computador, na sua prancheta, como foi há um tempinho atrás, produz muito conhecimento também sozinho e essa hora não é computada para crédito do aluno e muitos países temos problemas aí nos nossos normativos de equivalência de registro de agressos formados no exterior porque tem países a Itália não informa para a gente qual é a carga horária porque o país não interessa a carga horária, interessa que o aluno aprenda, interessa que o aluno construa o conhecimento mais do que aprenda, aprenda a aprender. Então, e essa nova orientação, essa orientação que o CNE quer dar as novas diretrizes, os novos normativos. Então, uma coisa para a gente pensar também, existe uma nova resolução sobre revalidação de diplomas que vem por aí, já aprovada no CNE, que deve estar sendo publicada até o final do ano, que vai mudar muito também do nosso entendimento de uma equivalência de diploma, do registro de um egresso formado no exterior, registro ou não no CAL, se a gente vai registrar ou não, vai poder negar muito mais facilmente quando o curso não tiver as características muito semelhantes ao que exigimos em nossos nacionais. Mas eu acho que essa discussão foi boa, presidente, foi muito enriquecedora. Agradecer a todos a participação. Foi ótimo, Fernando. Parabéns aí para você, para os colegas da Comissão de Ensino. E vamos adiante, daqui a algum tempo voltamos com a atualização desses dados, dessas informações, torcendo para que esse esforço que tem sido feito nos últimos três anos, possa prosperar, se desenvolver e conseguirmos avançar um pouco mais junto ao MEC, nesse trabalho de cada um cumprir a sua responsabilidade. Bem, obrigado, obrigado a todos. Nós temos, então, mais um ponto de pauta e um extra pauta. Então, vou convidar já o doutor Medeiros, o chefe da nossa assessoria jurídica, para nos informar sobre o atual estágio da Resolução 51, depois da decisão do Tribunal Regional Federal, e sobre a reunião que nós realizamos recentemente com advogados dos diversos CAL estaduais e dos sindicatos de arquitetos estaduais, no sentido de trabalhar pelo cumprimento da lei e da Resolução 51. doutor Medeiros, por favor. Só vou pedir para ver que a presidente é o Sobrei do Dropbox na plenária de 2015. Presidente, só um minutinho que houve um problema ali na internet. Obrigado. 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 Bem, presidente, na última, informando, o senhor já prestou uma informação aos conselheiros, mas reiterando, no último dia 13, foi feita uma reunião entre o CAL Brasil e a Federação Nacional dos Arquitetos e alguns sindicatos no sentido de estabelecer uma parceria no sentido de promover uma defesa mais incisiva da resolução número 51. A Filomena está salvando no pendrive um documento ali, porque eu salvei na pasta do Dropbox, mas ele não conseguiu acessar lá. Mas a matéria, o objetivo da exposição que eu fiz é mais uma memória para que os conselheiros possam levar depois ou em princípio eu tenho o assunto de cabeça. Primeiramente, foi quem participou do grupo de discussões. Os estados que já tinham algum tipo de litígio judicial em face da resolução 51, no caso, o CAL Santa Catarina, o CAL Paraná, o CAL Minas Gerais, Os dois KUF maiores, que é São Paulo e Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul por conta, por uma outra razão também, porque o CREA, Rio Grande do Sul, soltou um ofício para as prefeituras informando as supostas atribuições do engenheiro civis para a área de projeto arquitetônico, e o CAL Pernambuco. E os correspondentes representantes das entidades sindicais nesses estados. Qual é a situação que nós temos das ações judiciais? A primeira delas que foi julgada, julgada, que eu digo ainda em primeira instância, foi do CREA, Santa Catarina, contra o CAL Santa Catarina, em que o juiz julgou inconstitucional o parágrafo primeiro do artigo terceiro da lei 12.378 e em consequência também da resolução 51. Há o argumento de que a lei teria delegado uma atribuição própria da lei para os conselhos. O que é um equívoco, porque especificar atribuições profissionais não é matéria reservada à lei. Basta ver que a gente não conhece lei nenhuma que fica dizendo o detalhamento do que cada profissional pode fazer. As leis, de modo geral, elas relatam de uma forma mais genérica, que no caso da lei 12.378, ela inclusive é até atipicamente detalhista. ela relaciona muito em detalhes as atribuições dos arquitetos e urbanistas. Mas o juiz, então, com base nisso, ele declarou inconstitucional o parágrafo primeiro do artigo terceiro e, por consequência, também da resolução 51. A partir disso, bom, qual é o efeito dessa decisão judicial? Inicialmente, essa ação proposta pelo CREER, Santa Catarina, tinha tido uma decisão negativa de antecipação de tutela. Uma decisão que, embora aparentemente favorável para os arquitetos urbanistas, não era, não tinha esse efeito, porque o que a decisão liminar dizia é que a resolução não impedia engenheiros civis de continuarem exercendo tudo aquilo que eles exerciam antes da lei 12.378, porque eles não se submeteriam à resolução 51 e sim apenas às normas editadas pelo sistema com fé e a creia. Qual é o efeito então depois da decisão judicial? Continua sendo por enquanto nenhum, porque como a liminar não havia sido concedida e também não foi concedida em sede de julgamento da ação, o recurso de apelação do CAU Brasil e do CAU Santa Catarina vão ao tribunal com efeito suspensivo, quer dizer, a eventual aplicação dos efeitos da sentença só ocorrerá depois que o TRF da quarta região assim examinar. Pode subir um pouquinho por favor, então vamos para o... A segunda ação que foi julgada foi do... É o contrário, baixa. Do Paraná, onde temos uma situação muito semelhante. O juiz inicialmente julgou, negou a eliminar porque disse que os engenheiros civis não estavam prejudicados pela resolução 51 na medida em que eles poderiam continuar fazendo tudo que faziam antes porque eles se regiam pelas normas do sistema com fé e creias. Ao julgar essa ação, o juiz julgou em procedente de uma forma que também não nos interessa. Julgou dizendo que a resolução 51 não tinha efeito nenhum para engenheiros civis ou para empresas na área de engenharia civil na medida em que os efeitos a solução do litígio entre engenheiros civis e arquitetos só seriam resolvidas por resolução conjunta. Então, a Justiça do Paraná ela confundiu a lei no que diz respeito a atribuições privativas dos arquitetos com atribuições compartilhadas. O que a lei exige em termos de resolução conjunta é para as atribuições compartilhadas e o que a resolução 51 faz é dispor sobre as atribuições privativas. Então, quando a sentença julga em procedente e diz que os engenheiros civis não são afetados pela resolução 51 porque eles podem continuar fazendo tudo que já faziam antes, de certa forma é uma sentença que é até pior do que a do estado de Santa Catarina porque em Santa Catarina nós pelo menos podemos recorrer e buscar a reforma da sentença. No caso do Paraná nós nem temos como pedir a reforma porque o CREA Paraná já perdeu a ação mas de uma forma em que o juízo reconhece o direito de engenheiros civis continuarem fazendo as atribuições que constam da resolução 51. O que que acontece no caso o CREA Paraná recorreu dessa sentença e nós argumentamos esses pontos tanto nós aqui Cal Brasil como Cal Paraná argumentamos esses pontos nas contra-razões de apelação houve uma coincidência na remessa dessas duas apelações ao Tribunal Regional Federal da 4ª região as duas caíram na mesma turma e com o mesmo relator no Tribunal Regional Federal o Cal Brasil então já contratou uma assessoria jurídica especializada para acompanhar as duas apelações no TRF da 4ª região estamos ultimando essa contratação vamos preparar memoriais vamos conversar com o relator para tentar convencê-lo da posição que nós vimos defendendo no que se refere a resolução 51 uma terceira ação que nós temos no que se refere à resolução 51 é a que corre no Distrito Federal na nona vara do DF houve uma situação peculiar a juíza ao examinar o pedido de antecipação de tutela ela fez um longo arrasoado dizendo que engenheiros civis nunca fizeram projeto arquitetônico as normas do CONFEA nunca conferiram atribuições de projeto arquitetônico para os engenheiros civis ou para os profissionais do sistema CONFEA-CREA no entanto ela entendeu que havia um conflito dado a um costume de que um costume segundo o qual engenheiros civis costumeiramente vinham executando projetos arquitetônicos e deferiu eliminar apenas por esse fato então nós fizemos um recurso ao tribunal da primeira região demorou quase um ano para ser julgado o relator em princípio foi contrário a posição do 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 Brasil mas a turma abriu uma divergência e o CAU-Brasil conseguiu reverter a decisão da primeira instância caçando a liminar que é uma decisão que os senhores e as senhoras já conhecem bem acreditamos até que pelo arrasado da da sentença da decisão de primeiro grau que essa decisão até será favorável a resolução 51 mas ainda não tem sentença a justiça da primeira região é um tanto lenta a gente não tem tido aqui na primeira região a mesma velocidade que está tendo lá na quarta região onde uma sentença sai em três meses um recurso é julgado em outros três e rapidamente os conflitos são resolvidos uma quarta ação que bom nessas primeiras ações Santa Catarina o Cal Brasil foi demandado junto com o Cal Santa Catarina no Paraná o Cal Brasil junto com o Cal Paraná aqui no DF a ação foi da a Benck apenas contra o Cal Brasil essa liminar da primeira região aqui de Brasília ela era muito ruim para nós porque ela tinha um efeito nacional na medida em que a Benck é uma associação nacional então os efeitos da liminar surtiam no país todo na medida em que caiu a liminar aqui da Justiça de Brasília então não existe em função dessa decisão mais outra liminar que prejudique os efeitos da resolução 51 a não ser o caso de Minas que nós vamos falar agora a decisão a ação que corre em Minas Gerais ela foi proposta pelo CREA Minas e seguindo já uma linha que foi adotada em Santa Catarina ele pede também a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo terceiro da resolução da lei e por conseguinte da resolução 51 a liminar inicialmente foi concedida num escopo maior o CAU Minas Gerais fez um recurso de embargos de declaração ela foi parcialmente reformada mas o efeito final que houve da decisão é que ela ela fica a resolução 51 fica suspensa no que se refere a possibilidade de engenheiros civis executarem atividades na área de projetos arquitetônicos e ainda a mesa liminar proibiu o CREA Minas de autuar o CAU Minas de atuar autuar engenheiros ou profissionais jurisdicionados ao sistema com FEA CREA pelo exercício de atribuições relacionadas na resolução 51 mais uma coincidência o recurso de agravo de instrumento do CAU Minas veio cair na mesma turma e com o mesmo relator que julgou o processo do CAU Brasil então nós teremos um efeito mais ou menos semelhante vislumbramos que o relator vai manter a sua posição favorável a manutenção da liminar e possivelmente a turma vai abrir uma divergência da mesma forma que aconteceu no caso da ABENC porque é o mesmo fato está no mesmo relator e está na mesma turma em função disso depois nós temos duas situações em que envolve a resolução 51 mas não tratam de processos judiciais que é o caso do CREA Rio Grande do Sul que expediu uma circular distribuída a todas as prefeituras e órgãos públicos do estado dizendo categoricamente que os engenheiros civis podem sim fazer todas as atividades relacionadas a certificações inclusive o projeto arquitetônico o CREA-EDF tem uma situação um pouquinho diferenciada que a comissão de comissão não a câmara de engenharia civil minas e metalurgia aprovou um parecer dizendo mais ou menos a mesma coisa que os engenheiros civis poderiam à vista de uma disciplina que cursam na graduação de arquitetura e urbanismo na UNB eles estariam aptos a desenvolver o projeto arquitetônico sobre essa matéria nós já demandamos um parecer da secretaria-geral da mesa e o Guilherme já se dibruçou nosso colega Guilherme se dibruçou sobre essa matéria e já identificamos que essa disciplina que me parece que você lembra ou não meu Guilherme representação gráfica de na engenharia civil que fala de projeto arquitetônico leitura de projeto arquitetônico mas é uma cadeira só ou são um crédito ou dois créditos em que se segurando nessa nessa disciplina o CREDF disse que os engenheiros civis poderiam sim fazer projeto arquitetônico então nós temos problemas judiciais em Santa Catarina Paraná Minas e temos problemas começando de uma forma administrativa ainda no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal Qual é a a estratégia que a gente que foi pactuado pactuada entre o Cal Brasil e as entidades sindicais Primeiro um processo de esclarecimento esse processo de esclarecimento deverá ser feito a exemplo do que foi feito lá no em 2013 quando foi editada a resolução 51 ou ainda não sei se antes quando foi editada a resolução 21 no sentido de esclarecer prefeituras órgãos públicos sobre a quem compete cada atribuição principalmente no que se refere a parte de urbanismo e de projeto arquitetônico nós estamos propondo poderia até ser se os senhores tiverem interesse depois pode verificar no arquivo que está na tela eu digo nós o grupo que foi incumbido de preparar a redação desta correspondência nós estamos optando por apresentar um documento mais completo ao invés de ser apenas uma correspondência simples que informasse que o projeto arquitetônico é uma atribuição do arquiteto urbanista nós estamos optando por fazer uma correspondência muito esclarecedora inclusive informando os aspectos legais as diretrizes curriculares e estamos recomendando nessa correspondência que cada estado cada KUF busque lá no estado um referencial local no que se refere a currículos matrizes curriculares da formação na nossa minuta vai constar aqui a Universidade de Brasília vou pedir que eles subam o texto para mostrar rapidamente a comparação que nós estamos fazendo com base no parecer do Guilherme em que a gente expõe o que contém as matrizes curriculares acho que já passou então o nosso documento vai estar assim Universidade de Brasília curso matriz curricular então se a gente for olhar a matriz curricular do curso de arquitetura ele tem em vários momentos projeto arquitetônico desenho plástico projeto arquitetônico sob diversas diversas formas os senhores conhecem muito bem isso a gente não precisa é só uma breve apresentação no espaço seguinte então nós vamos apresentar também a matriz curricular do curso de engenharia civil para mostrar que o curso de engenharia civil no caso comparado da UNB ele não tem as disciplinas relacionadas ao projeto arquitetônico ou ao urbanismo então as pessoas dos órgãos públicos dos agentes das prefeituras eles seguramente terão um conhecimento razoável para distinguir que o que o CAL Brasil está dizendo a eles está correto nós estaremos mostrando para eles que engenheiros civis não tem atribuições relacionadas ao projeto arquitetônico e algumas outras atividades que são essenciais no que se refere às atribuições de arquitetos e urbanistas nessa nossa minuta então a gente sugere que cada estado coloque uma escola duas escolas de forma a que a gente apresente ao prefeito ao presidente ao dirigente de um órgão público local uma referência local não é interessante que a gente apresente para eles um padrão de Brasília sendo que ele está lá é o prefeito de Pelotas de Caxias do Sul ou de Campinas então o ideal é que essa correspondência seja customizada para cada estado então o nosso primeiro ponto então da estratégia de atuação é uma uma defesa da resolução 51 mas de uma forma muito didática a gente tinha já conversei com o presidente o presidente me parece que já teria mais ou menos concordado a gente fazer uma cartilha colocando alguns atos legais a gente pode colocar resolução 51 a gente pode colocar trechos da da lei 12378 trechos das diretrizes curriculares nacionais de forma que a gente apresente um material muito muito completo para os prefeitos para que quando eles tomem uma decisão eles já tenham ali todos os elementos à mão e não precisem estar temerosos da decisão que vão adotar no que se refere à defesa das prerrogativas dos arquitetos urbanistas e o segundo ponto são três pontos um segundo ponto é que a FNA está organizando um grupo técnico para fazer um trabalho uma apresentação técnica científica sobre o projeto arquitetônico me parece que o conselheiro Fernando Costa vai estar participando desse trabalho com o presidente Jefferson Salazar e o objetivo é apresentar porque é apresentar uma definição um trabalho técnico científico sobre o projeto arquitetônico porque o que o o sistema com fé creia alega é que eles podem fazer edificação e o projeto arquitetônico e o projeto de edificação seriam exatamente a mesma coisa e não haveria nenhuma diferença nisso então esse trabalho técnico que vai ser capitaneado pela FNA objetiva é criar uma literatura sobre o projeto arquitetônico e o terceiro ponto é que nós vamos trabalhar ter uma cooperação com entre KUF e os órgãos sindicais em cada estado no sentido de um apoiar o outro no sentido de verificar quais são as medidas que precisam ser adotadas para a defesa da resolução 51 essa cooperação ela vai se dar mais sobre o aspecto jurídico via assessoria jurídica do que sobre um aspecto técnico porque o objetivo dessa cooperação é instrumentalizar eventuais ações que sejam necessárias ou defender o CAL defender a entidade sindical ou a partir dessas entidades propor ações que sejam necessárias para a defesa da resolução 51 então nós temos três estratégias a divulgação de um documento completo um trabalho técnico científico sobre o projeto arquitetônico e um apoiamento recíproco entre conselhos estaduais de arquitetura e sindicatos e federação correspondentes nos estados e a situação bom e qual é o resumo dessa situação hoje nós só temos impedimentos quanto a vigência da resolução 51 no estado de Minas Gerais porque a liminar está vigorando nos outros estados o fato de em Santa Catarina a resolução ter sido julgada inconstitucional não mudou nada por enquanto porque a resolução está vigente por força do efeito suspensivo da apelação no Paraná nem se fala porque a ação nem sequer foi julgada procedente e no DF a única liminar que era mais abrangente foi cassada então nós hoje só temos impedimento a vigência da resolução 51 no estado de Minas Gerais até que haja uma decisão do Tribunal Regional Federal aqui da Primeira Região em princípio então é isso obrigado obrigado então doutor Medeiros como nós acertamos antes qualquer contribuição dúvida sugestão recomendação pode ser encaminhada aqui para o nosso vice-presidente aqui o Fernando Costa que está no grupo de redação trabalhando nessas nesses esclarecimentos e tudo então para qualquer dos colegas que queira contribuir basta usar aqui o e-mail do colega Fernando muito obrigado então mais uma vez algum comentário Fernando só complementar a composição dessa comissão o AFNA me convidou como professor e arquiteto urbanista da área o professor Goliardo o arquiteto urbanista Claudio Maiolino do Paraná e o arquiteto professor Ângelo Arruda então nós nós quatro estamos compondo esse grupo que vai fazer uma minuta de documento a ser distribuído e a gente discutir esse grupo tem a incumbência só de formatar um documento e aí a gente vai estar aceitando contribuições bem eu agradeço então ao Fernando e vamos lá vamos adiante vamos para o próximo ponto de pauta colega Lana Jubé pode não sim Cássia nós tínhamos no início da reunião nós tínhamos acertado quem tiver alguma contribuição encaminha para o nosso vice-presidente está bem e não vamos abrir a discussão aqui agora não está bem Lana bom boa tarde vou tentar ser breve porque todo mundo deve estar olhando para mim com aquela cara assim vai empatar minha ida embora mas tudo bem eu mudei? é bom então vamos lá gente a CEPUA ela tem atuado nesse primeiro momento basicamente em cima dos projetos de lei que estão tramitando tanto na Câmara Federal como no Senado e os projetos nós tínhamos quando a gente entrou 29 projetos de lei que estavam tramitando e que já vem tramitando desde 2011 2012 muitos já em fase final de tramitação alguns projetos bons alguns muito perniciosos grande maioria desses projetos são projetos que até tem um texto vamos dizer assim bom mas eles vêm muito inchando o estatuto da cidade e aí quanto mais incha o estatuto da cidade com leis que são muito mais pertinentes aos estados e aos municípios aos planos diretores municipais vão tornando cada vez mais o estatuto da cidade inocuo porque vão tornando o estatuto da cidade inchado e difícil de compreensão então a gente separou por bloco junto com a assessoria parlamentar os projetos que estão em fase bem adiantada os projetos que estão em fase intermediária e agora a gente está com um único projeto da última reunião para cá nós estamos com um único projeto de lei que está em fase adiantada os outros todos já estão em fase intermediária então eu vou dizer vou relatar para vocês os projetos de lei que a gente analisou até agora principalmente os da última reunião para vocês entenderem o teor desses projetos e às vezes uma coisa que parece inócua o tanto que ela pode ser perniciosa se ela incorpora um projeto distinto daquele que ela deveria incorporar bom então o primeiro projeto que a gente analisou foi na verdade um projeto de lei que ele tem um autor que é Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul o projeto de lei 7699 de 2006 e que depois no Senado ele toma um outro número que é o projeto 6 de 2003 esse projeto na verdade é um projeto que nós fomos totalmente favoráveis porque ele simplesmente muda a conceituação do do que é entendido como portador de deficiência então ele inova e traz uma conceituação de deficiência compreendida de maneira mais abrangente como resultado da interação das barreiras interpostas pelo meio com as limitações de natureza física mental intelectual e sensorial do indivíduo e não mais com uma condição pessoal e estática então esse projeto nós tivemos como relator dentro da CEPU o conselheiro Luciano e nós fomos completamente favoráveis ao projeto de lei portanto isso é encaminhado ao presidente pela assessora parlamentar e geralmente isso é encaminhado ao Senado ou à Câmara e acompanhado para que a gente possa ter o resultado da aprovação desses projetos bom o segundo projeto que a gente analisou foi o projeto de lei 5.420 de 2013 que no Senado ele tem o número 356 de 2011 esse projeto de lei acrescenta o inciso o inciso 6 no artigo terceiro do Estatuto da Cidade vocês vão ver que a maioria é sobre o Estatuto da Cidade bom mas esse projeto a autora dele é a senadora Anamélia do PP do Rio Grande do Sul e é um projeto de lei que neste caso nós nos posicionamos favorável esse projeto da senadora ele ele institui o dever da União de prestar assistência técnica e financeira aos municípios para a elaboração do plano diretor e de outras normas decorrentes de alguma forma complementando as várias acessas as esferas de recurso federal por que nós fomos favoráveis a esse e tantos outros não bom aqui é a mesma questão que a gente discute no Estatuto da Metrópole quer dizer os projetos de lei quando eles não vêm acompanhados de uma forma de dispor de recursos muitas vezes os municípios não tem como nós temos municípios diversos na federação assim como a gente tem caos diversos na federação ricos e pobres e muitas vezes os municípios até hoje não conseguiram regulamentar seus planos diretores muito menos seus planos de saneamento seus planos de infraestrutura básica então esse projeto ele trabalha com essa condição de prever recursos na esfera federal para que esses municípios possam estar fazendo isso então neste caso deste projeto da senadora Ana Amélia ele é importante ele realmente deve incorporar uma previsão maior de como os municípios podem fazer isso não que ele vai dizer aonde mas como é próprio do estatuto da cidade é uma uma lei guarda-chuva que depois os municípios e os estados vão regulamentando as suas questões específicas o outro projeto que a gente analisou esse projeto o relator dele foi o conselheiro Tostes o outro projeto que a gente analisou foi o projeto de lei 3228 de 2008 que no senado tem o número 350 2005 esse também altera o estatuto da cidade para determinar a priorização dos meios de transporte de propulsão humana sobre os transportes motorizados esse projeto está sob vai terminar de ser feito o relatório pelo conselheiro Luciano e como tem uma redação bastante característica que a gente já discutiu duas vezes o conselheiro pediu para trazer essa redação na próxima reunião agora de toda forma a discussão que a gente tem sobre isso que é um projeto de lei completamente inadequado visto que a propulsão humana pode ser até as liteiras é propulsão humana então não é isso que se pretende dentro dos projetos de lei quer dizer se você vai priorizar outros modais na legislação não é com essa redação que a gente vai priorizar outros modais um outro projeto que a gente analisou é o projeto de lei 6.462 de 2009 e a origem dele é no Senado 2005 não 205 de 2008 esse projeto de lei do senador Renato Casagrande do PSDB do Espírito Santo que também foi relatado pelo pelo Luciano Guimarães esse projeto de lei é uma mexe no monte de leis ele modifica a lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007 é a lei que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico mas ele altera a 6.766 que é de parcelamento do solo a 8.036 que dispõe sobre o fundo de garantia e de tempo de serviço a 8.666 das normas de licitação e contratos públicos e a 8.987 de concessões do serviço público bom o que é esse projeto de lei ele a pretensão dele é criar critérios para os planos de saneamento básico inserindo previsão para reduzir a velocidade do escoamento das águas pluviais de forma a minimizar a ocorrência de enchentes e demais catástrofes demais catástrofes bom é o aí o que que a gente entende a CEPOA concorda até em propor que que este projeto de lei é concorda até que é importante isso dentro da situação atual certo só que esse projeto de lei é um projeto de lei que se há de fazer alguma alteração a gente não concorda com a forma como ele foi redigido portanto nós fomos favoráveis a que ele seja arquivado pelo arquivamento dele e deliberamos que se ele tem que ter uma nova redação porque segundo a assessora parlamentar nós não podemos mudar a redação dentro do projeto existente que essa redação troque a palavra reduzir a velocidade de escoamento por medidas de controle de escoamento das águas pluviais e ele deve tramitar dentro da lei de parcelamento e depois dentro dos planos diretores específicos nós tivemos ainda um projeto de lei que é o projeto de lei 5.858 de 2013 que no senado ele está sob o número 119 de 2011 também altera a lei de parcelamento que é a 676 e a do estatuto da cidade a 10.257 esse projeto de lei ele trata da da questão da infraestrutura peraí dispõe sobre não sobre a implantação de redes subterrâneas de infraestrutura básica antes das obras de pavimentação e condiciona a concessão de financiamento federal para as obras municipais ao cumprimento dessa disposição ou seja só tem financiamento federal as obras que forem implantar infraestrutura pavimentação pós implantação de infraestrutura de saneamento nós somos favoráveis a isso nós entendemos que este é o caminho que você deve implantar as redes de saneamento antes da infraestrutura de pavimentação da forma contrária isso fica extremamente dificultado para os municípios entretanto nós não achamos que isso seja pertinente ao estatuto da cidade isso é pertinente exclusivamente às leis de parcelamento certo então nós fomos de parecer favorável mas que isso seja restrito às leis de parcelamento e não ao estatuto da cidade outra lei que nós analisamos outro projeto de lei 8.322 de 2014 que no senado tem o número de 317 de 2013 que isentam impostos sobre importação de equipamentos componentes de geração elétrica para como fonte de energia solar o relator foi o conselheiro Luiz Delbrando nós nos posicionamos favoravelmente que seja que essa importação porque esses produtos são extremamente caros e dificultam muito a implantação desse instrumento de captação de energia solar em várias obras principalmente obras de cunho social então nós fomos favoráveis a esse procedimento pela importância desse projeto de lei esse projeto de lei não altera nenhuma lei é um projeto de lei como o primeiro projeto de lei da conceituação que é um projeto de lei específico que trabalha numa regulamentação e não numa alteração de um outro projeto bom nós ainda trabalhamos na nossa listagem no projeto de lei 8.331 de 2015 que no senado tem o número 541 de 2011 também que altera o estatuto da cidade e a lei 10.098 de 19 de novembro que estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção de acessibilidade aos portadores de deficiência e mobilidade reduzida bom esse projeto de lei o autor dele é o senador Luísio Nunes Ferreira e a conselheira Cássia que relatou nós entendemos que o projeto é de grande relevância pois há necessidade no cumprimento realmente das normas de acessibilidade nós fomos favoráveis à matéria sugerindo entretanto que as alterações propostas sejam feitas apenas na lei 10.098 de 2000 que trata especificamente das questões de mobilidade e na lei 12.587 de 2012 e não novamente tratar isso dentro da lei do Estatuto da Cidade que não é pertinente isso dentro do Estatuto da Cidade nós analisamos ainda a pedido da assessora parlamentar duas leis que já tinham sido dois projetos de lei que já tinham sido emitidos pareceres anteriormente pela CEPUA em 2014 nós reanalisamos a matéria e chegamos às mesmas deliberações quais sejam as leis o projeto de lei esse projeto de lei estava sendo discutido no Senado no dia da nossa reunião 1562 de 2011 e o projeto de lei 2457 de 2011 do que que trata o projeto de lei 1562 de 2011 altera novamente o Estatuto da Cidade para estabelecer diretrizes de adoção de tecnologias construtivas ambientalmente adequadas e o outro projeto de lei o 2457 para estimular a coleta armazenamento e utilização de águas pluviais em edificações públicas e privadas bom qual é a questão que a gente trata nesses projetos de lei o 1562 que trata das tecnologias limpas nós entendemos que a absorção do carbono como finalidade de redução temperatura média nas cidades com população superior a um milhão de habitantes é uma discussão extremamente atual mas ela é apropriada para o Estatuto da Metrópole no momento da elaboração dos planos diretores e a 2457 que trata dos mecanismos de estímulo a captação e reuso de águas pluviais é uma matéria já normatizada por diversos municípios nas legislações de uso e ocupação do solo urbano então o nosso entendimento é que em que pese tanto a questão da captação e do reuso da água quanto a questão da utilização de energias limpas são questões que também não devem inchar o Estatuto da Cidade porque ele vai depender da regulamentação de cada município em seus planos diretores então nós somos completamente favoráveis da discussão mas contrários que isso enche o Estatuto da Cidade certo então isso foi foram os projetos que a gente analisou por fim eu gostaria de dizer para vocês que nós fomos convidados já várias vezes insistentemente convidados pela presidente do CAO Acre para a gente estar lá em função de todos os problemas urbanos e ambientais que o Acre sofreu com as enchentes e nós acordamos previamente a gente até pensou no primeiro momento tinha sido conversado com a presidência da casa que a gente estaria no CAO Acre no momento da reunião da CEPUA só que como a CEPUA está nesse momento com demandas muito grandes diante dos projetos de lei nós propusemos que esse calendário fosse feito num dia específico e previamente ficou acordado para o dia 27 de maio que é numa quarta-feira essa audiência inicialmente a pretensão é que na parte da manhã que seja selecionada porque as enchentes do Acre na sua grande maioria não foi causada única e exclusivamente pelas chuvas fortes mas muito em função das chuvas fortes e da ocupação indevida do território em áreas ambientalmente protegidas e principalmente não propícias à urbanização então nós propusemos que na manhã seja feito um calendário de visitas aos locais que mais sofreram com esse com essa catástrofe dado a ação do homem não muito não muito balizada pela tecnologia e na parte da tarde a gente propôs que se tenha uma agenda com o governador para a gente discutir essas questões das enchentes essas questões urbanas as leis e as atuações dentro das questões urbanas e ambientais no estado então essa reunião está agendada para o dia 27 a gente até agora tem confirmado se não estou enganada eu a conselheira Cássia e o conselheiro Idel Brando me parece que o presidente também possivelmente irá e todos os outros conselheiros que quiserem participar estão convidados é isso presidente obrigado o trabalho da CPUA tem sido muito ativo e tem auxiliado muito o trabalho das assessorias legislativas e de comunicação não sei se o plenário quer se manifestar colega Luiz Idel Brando só para talvez a gente já colocou também na reunião da CEPUA mas a gente sugeriu que o CAL tivesse mais atuante na comissão lá do da CDU da Câmara dos Deputados que tem a função de orientar e de opinar sobre arquitetura e urbanismo então eu até sugeri para a Lana e a gente vai depois discutir isso fazer um documento para essa comissão da parte do presidente para que porque lá nessa comissão existe assessoramento das instituições o CAL de se colocar como assessor dessa comissão nem que mais tarde a gente conforme o tema poderia até chamar alguém mas eu acho que a importância do CAL ajudar nessa comissão porque muitas vezes passa leis que sem pé sem cabeça dentro do contexto técnico nosso então eu acho que é importante a gente trabalhar nesse sentido não sei de que forma legal como que eu não sei como que a gente vai proceder mas mostrar para essa comissão que o CAL está para ajudar nas leis que vão ser discutidas lá o colega tem razão e nós temos procurado agir assim nós temos no diálogo com os coordenadores das comissões não só da comissão de desenvolvimento urbano mas mais demais nós temos proposto audiências públicas e com a participação nominando as participações e tudo temos feito isso muito ativamente na terça-feira próxima inclusive nós temos uma agenda lá não é na terça-feira terça-feira à tarde nós temos uma agenda lá na comissão de desenvolvimento urbano lá com o coordenador e se tiverem alguma recomendação específica nos auxiliam também agora com relação a essas manifestações eu também queria concordar com o Luiz Edeobrando com relação à contribuição que o CAL Brasil pode dar adicional e que nós temos sempre tentado aliás já em outras entidades assim vamos dizer quando eu trabalhei nessa atividade sempre buscamos eu sempre busquei nos colocar a instituição que eu estivesse ali representando como vamos dizer portador de uma contribuição técnica que é aí que nós nos diferenciamos do que já existe naquele ambiente quer dizer nós somos técnicos na área de arquitetura e urbanismo nós atuamos nessa área de conhecimento então eu acho que a densidade das nossas manifestações das nossas correspondências tem que se concentrar aí claro adicionalmente podemos até citar questões de trânsito de trâmite legislativo mas eles entendem disso muito melhor do que a gente sobre constitucionalidade mas eles entendem disso muito mais do que a gente eles têm uma comissão de constituição e justiça as duas casas têm e tem outros profissionais outras organizações profissionais que entendem mais do que a gente nisso não que a gente não deva citar nós podemos até citar mas adicionalmente acessoriamente eu acho que nós deveríamos sempre tentar concentrar o foco das nossas correspondências que devem ser sucintas na nossa área de conhecimento que aí nós temos autoridade se nós começarmos a transitar por outras áreas assim que eles até entendem mais do que a gente aí nós nos desqualificamos então isso eu acho que é muito importante é muito e deveríamos primar por isso para garantir assim a nossa autoridade ao nos manifestarmos já sabem que nos manifestamos com base na nossa área de conhecimento do que nós conhecemos mais do que eles alguma contribuição a mais sobre esse assunto não o microfone é aberto não mas foi muito bom muito bom bom então obrigado viu Lana e colegas da comissão Luiz e demais pela pela colega Hugo é vamos ver o convite aí eu não faço parte dessa comissão mas esse convite há possibilidade de eu participar dessa vamos ver vamos ver se tiver interesse a gente vê junto com a comissão lá no no centro de custo lá e tratamos disso direitinho né tá bom aí então vamos lá vamos adiante bom colegas terminado esse ponto de pauta então encerramos a nossa a nossa ordem do dia e temos aí um espaço aí para comunicação dos conselheiros algum fato ou assuntos de interesse dos estados e tudo colega Celso como da última vez eu falei por último eu me esforcei para que fosse notado então fazer uma castranhola que assim a gente daria para ver eu quero parabenizar a todos aqueles que apresentaram aqui seus trabalhos que foram realmente magníficos não é o que demonstra e que me dá orgulho de pertencer ao CAL com cabeças tão brilhantes e competentes a minha razão de falar agora nesse momento são duas a primeira seria informar aos companheiros que o Ministério da Educação lançou um projeto desenvolvido no Ministério da Educação Arquitetura e todos os projetos complementares inclusive quantificado e orçado e vai ser distribuído e está sendo distribuído em todo o território nacional eu vi o projeto analisei conversei com pessoas que estão da área que são PHDs que estão transformando e lutando por novas situações na área de educação infantil creches e escolas primárias e fiquei incumbido de transmitir aqui aos colegas a condição barbárie de que está acontecendo em todo o território nacional além de tirar dos arquitetos a possibilidade de desenvolver projetos a segunda senhor presidente e conselheiros amigos é a questão é a questão política do nosso país nós estamos num momento de transição muito grande transição política transição em todos os aspectos econômicos em vista em consequência desse desmando e da roubalheira que aconteceu em nosso país olha nós arquitetos engenheiros construções e construtoras foram alvo de denúncia levando várias pessoas políticas e profissionais para a cadeia então acho que nós estamos com aí fora está acontecendo uma tempestade muito grande e que nós arquitetos do conselho temos a obrigação de nos fazer presente diante dessa questão nós temos que em primeiro lugar falar falar na nação que existem profissionais probo competentes honestos ficar quieto diante desta situação é para mim do meu ponto de vista uma vergonha o povo foi para as ruas o povo sem nada nas mãos foram para a rua e nós estamos encantuados em nossos escritórios no nosso cal eu acredito e tenho fé de que está nesse momento a importância dos profissionais irem para as ruas ou de uma certa forma mostrar a verdade diante desses fatos todos que estão aí acontecendo então isso tudo para não dizer que falamos só de flores aqui muito obrigado obrigado colega Celso colega Maria Elisa no nosso estado a gente tem enfrentado várias questões as perguntas dos profissionais em relação à aplicação da tabela de honorários que hoje está disponibilizada pelo CAL então a gente veio com uma sugestão do CAL elaborar um tutorial que ficasse disponível e facilmente acessado por todo mundo para que a gente possa efetivamente aplicar a tabela não só o profissional como também quando a gente vai trabalhar como prefeitura quando você vai questionar uma licitação enfim todos os órgãos que lidam com isso a tabela ela é de muito difícil a aplicação todo mundo que já lidou com ela sabe disso e acho que também a maneira como a gente está conseguindo divulgar a tabela é muito de alcance muito pequeno para o tamanho do país depender de um curso depender de um curso remunerado quer dizer é um processo muito lento para o que a gente tem então eu queria sugerir já que é ótimo dar trabalho para os outros eu queria sugerir a comissão do Janot a comissão de exercício profissional e a quem mais puder e a assessoria que o CAL puder disponibilizar que elaborasse um tutorial que ficasse disponível e que tivesse também uma sessão no CICAL não sei exatamente como das perguntas frequentes relacionadas à tabela para que a gente possa incorporar as questões levantadas até para o aprimoramento da própria tabela que eu espero venha a ocorrer então era essa esse encaminhamento que a gente ótimo Maria Elisa esse último ponto já está em curso perguntas mais frequentes em relação à tabela a do tutorial nós já tínhamos conversado sobre isso daí eu não sei em que pé que está depende um pouco só vou concluir aqui depois eu já te passo aqui e por último o Nardelli então explica um pouco melhor sobre isso daí e por último realmente a tabela ela é muito completa ela aborda muitos assuntos que nenhuma tabela anterior abordava então eu contei mais uma vez estou contando mais uma vez com a atenção e a disponibilidade do colega Odilo e pedi para ele para preparar uma orientação para sintetizar a tabela vamos dizer no que interessa imediatamente sabe assim vamos dizer fora todas aquelas informações de composição de custos como eram as tabelas antigas quer dizer a informação sucinta para o cálculo do custo do projeto para a gente poder fazer uma uma encadernação encadernaçãozinha nesses modos que nós temos feito tipo a do código de ética uma encadernaçãozinha que seja mais fácil de distribuir e ir direto ao assunto para quem quiser fazer um cálculo mais rápido quem quiser entrar na composição de custos do escritório tem lá tudo aquilo lá então ele ficou de me enviar não sei se já enviou porque essa semana eu estou um pouco perdido nos e-mails vou verificar se ele já tiver enviado vamos analisar passar para a comissão de exercício profissional para o CEAL para verificar e ver se a gente edita então uma tabela simplesinha mais fácil de tratar e o tutorial não sei se já avançou um pouco mas eu sei que está na nossa lista você pode falar o esclarecimento que eu quero dar é que o ano passado a gente tinha discutido isso no CEAL e nós temos uma verba aprovada para esse ano eu estava inclusive agora há pouco fechando isso com a Daniela a ideia é a seguinte a gente vai fazer um treinamento aqui em Brasília com um representante de cada CAO estadual para que ele aprenda a utilizar essa tabela e ele vai repercutir depois no seu estado aí a gente vai fazer eventos com os CAOs estaduais de treinamento local para que eles possam fazer a repercussão disso e aí criar uma onda em que todos os profissionais acabem tendo a oportunidade de participar disso independente das suas observações que são muito boas e que a gente pode incorporar também no nosso trabalho e essa encadernação inclusive nessas cartas que a gente tem feito se for acompanhado de algo material assim que tenha sensível ao toque assim como o Miguel sempre defendia vamos dizer vai colaborar vai facilitar do que mandar simplesmente um link e tal que o sujeito olha às vezes nem vê mas já pegando a tabela já verifica sem ser a tabela completa que são três volumes essa coisa do tutorial online que vai mostrando ali como é que faz a juventude você tem aí outro grau e o país é muito grande quer dizer essa onda é o que eu estava dizendo ela é uma onda que vai demorar inclusive no próprio call center o Odilo também com atenção de sempre ele já foi lá no call center para dar uma orientação aliás foi aqui em Brasília a pessoa do call center que veio aqui para receber também uma orientação geral para poder responder inclusive no nosso 0800 sobre as dúvidas mais frequentes enfim estamos trabalhando bastante nisso daí também agora o tutorialzinho esse que você próprio liga no computador ele vai mostrando eu acho que é mais eficaz é uma linguagem mais para os arquitetos mais jovens que são a maioria colega Claudemir na sequência o colega Napoleão bom presidente mais em termos de formação e reconhecimento de uma tomada de uma decisão do call do Amazonas que foi a própria criação de uma comissão dos moldes da comissão da colega que envolve as políticas urbanas e principalmente os principais acontecimentos que vem acontecendo lá em Manaus no Amazonas a respeito da arquitetura em si é uma comissão especial com participação de alguns arquitetos que vem debatendo alguns projetos de grande importância e de grande intervenção na cidade coisas que não tinha e isso é muito importante eu parabenizo o local o local do Amazonas em função dessa importância e uma das ações que já vem desfrutando que eu queria trazer para os colegas em função da importância que tem isso para a arquitetura não só do Amazonas mas arquitetura brasileira e por que não mundial também que é justamente as obras do Severiano Porto as obras do Severiano Porto nessas últimas quatro décadas digamos principalmente décadas de 60 70 80 e 90 onde a contribuição do Severiano lá no Amazonas foi muito grande e foram catalogadas em cima do acervo que hoje está sob os cuidados da Universidade Federal do Rio de Janeiro foram catalogadas mais de 260 quase 260 praticamente obras do Severiano em várias partes do país a grande maioria no estado do Amazonas e esse trabalho dessa comissão já está surtindo um certo efeito da própria preocupação do governo estadual do municipal de algumas entidades locais representativas de proteção às obras do Severiano porque na realidade essas obras de grande importância da arquitetura regional onde ele tinha toda a preocupação com a questão regional da sustentabilidade da chuva da iluminação enfim essas obras no decorrer dos anos estão sendo depredadas estão sendo demolidas e essa importância da arquitetura local do Amazonas não tinha essa preocupação e já houve até uma manifestação recente na Assembleia Legislativa do Estado através da Comissão de Cultura para que se tome as devidas providências para que se proteja as obras do Severiano talvez até mesmo com o tombamento dessas obras então para deixar registrado esse ato muito importante para nós principalmente lá da região que lutamos e procuramos defender essa questão das obras bastante significativas para a arquitetura local e solicitar dos colegas digamos assim essa contribuição de acervo o acervo que nós temos em função é muito do que a Universidade do Rio de Janeiro nos passou mas de repente a gente sabe que ele fez uma produção de arquitetura em vários cantos e se vocês tiverem contribuição de nos informar também para essa comissão esse acervo e também algo que nos permita também a defesa porque não é porque que seja a obra do Severiano que tem que tombar mas na realidade as justificativas de repente algumas cidades que já trabalharam nessa questão da proteção da arquitetura mais recente que puder se puder nos passar essa justificativa esse embasamento para que a gente possa levar adiante essa missão de fazer com que o próprio governo estadual municipal e quem sabe federal também envolvendo que tem lá na área do entorno de proteção do IFAM algumas obras também do Severiano então a nossa luta é justamente avançar para que essas esferas tenham também essa preocupação de preservação em si de obras significativas da arquitetura do Estado é isso obrigado muito bem parabéns colega Napoleão na sequência o colega Nardelli engraçado que esse eu queria trazer um informe de uma iniciativa do CAL Ceará mas antes falar um pouco sobre essa questão da tabela de honorários na verdade o que nós temos aprovado na resolução é um manual de contratação que chega a ser quase uma tese de comprovação de valores e chegar explicar por que vale aquilo o trabalho do arquiteto mas na verdade esse manual ele não é realmente um manual no sentido da manualidade ou seja de estar à mão e de ser usado de maneira aplicativa então nós temos que ter aplicativos que são as tabelas então esse manual pode gerar diversas tabelas de serviços diferenciados serviços de projeto arquitetônico serviços em relação a projeto urbanístico enfim paisagismo tudo que está nesse manual que foi gerado a partir de uma discussão com base centralizada no CEAL mas a manualidade não está colocada ali é preciso realmente nós temos tabelas o anseio da comunidade profissional e de quem precisa é de ter essas eu diria tabelas diferenciadas porque temos ali os diversos serviços que um arquiteto urbanista pode fazer então isso vai requerer um trabalho agora um desdobramento acho que a comissão de política profissional o próprio CEAL e a desistência profissional no sentido de fazer transformar isso em uma coisa divulgável porque o mais importante seria garantir que as licitações públicas sejam fundamentadas tendo como referência a nossa tabela de honorários isso seria um grande avanço no sentido da tabela então é nesse sentido que eu queria dar a minha opinião agora em relação ao informe é o seguinte está em andamento um convênio entre a prefeitura municipal de Fortaleza e o conselho de arquitetura e urbanismo no Ceará para se fazer a aprovação de projetos junto à prefeitura projetos de edificações instantânea com base na autoria do arquiteto na medida que o arquiteto encaminha um projeto à prefeitura até 700 metros quadrados por quê? porque a partir daí entra também a análise do corpo de bombeiros enfim então eles estão estabelecendo esse acordo para até 700 metros quadrados de edificação não passar mais por análise e vai valer então a afirmação do colega arquiteto agora qual é o compromisso qual o convênio qual é a contrapartida do calo nesse convênio é que se o projeto não estiver de acordo com as normas edilícias e houver uma denúncia estabelecida que será feita pelo órgão municipal quer dizer essa denúncia vai ser encaminhada à comissão de ética do conselho e esse profissional vai se submeter a um processo ético então esse é o convênio que está sendo feito e que envolve a atuação e o compromisso ético para que haja digamos assim a desburocratização dessa atividade que nós sabemos que não é só em Fortaleza mas é generalizado esse problema no Brasil então eu estou dando aqui como exemplo está bem avançado porque está na procuradoria do município e parece que a coisa está bem encaminhada então é o informe é isso obrigado na colheão colega Narderi na sequência colega Manuel bom na verdade eu acho que eu me espreguicei aqui ficava a cabeça sendo inscrito para falar mas eu vou aproveitar a oportunidade para pegar o gancho que já foi falado do atual momento que nós estamos vivendo e dizer o seguinte eu para a rua tenho ido bastante e manifestado em todos os lugares mas eu acho que isso que nós estamos vivendo abre uma oportunidade importantíssima para nós discutirmos a questão da contratação porque existe uma questão permeando todo esse processo que é a questão da contratação de projetos e serviços e obras etc eu acho que o CAL eventualmente poderia nessa linha até se manifestar eu mesmo tenho um artigo que eu devo publicar no Estadão sobre essa questão mas acho que é um momento oportuno para se falar sobre justamente o problema da contratação de serviços e obras na nossa área desculpe eu cometi uma descortesia que o colega Heitor ele estava inscrito depois de Maria Elisa e não sei porque eu tiquei aqui como se tivesse chamado desculpe Heitor então o Heitor na sequência e o colega Manuel bom colegas é o seguinte na verdade como eu não não pude estar presente ontem no momento dos informes eu não pude passar algumas alguns dados para os colegas fazerem uma reflexão na nossa reunião próxima passada da comissão de finanças nós presenciamos uma apresentação feita pela assessoria do planejamento do CalBrasil com relação ao cenário de recursos de 2015 e um trabalho completo bastante complexo do qual eu trago três pontos para conhecimento dos colegas um relacionado a anuidades de 2015 outro relacionado a RRT e outro sobre questão de gestão dos conselhos a meu ver a questão econômica do país de certa forma começa a afetar de certa forma tanto a questão das anuidades profissionais como com relação também a a RRT as anuidades nós tínhamos previsto no planejamento dos caos uma inadimplência de 7% e a gente constatou nesse momento já uma inadimplência de 37% na verdade a gente pode já avaliar inadimplência porque a inadimplência vai poder ser avaliada com relação à anuidade a partir do 31 de março que é o período final dos parcelamentos mas já tem inadimplência a inadimplência de 63% então se fazendo a relação com 100% já dá uma ideia de que a inadimplência está bastante alta e a RRT apesar de ela ter um desempenho melhor do que a do que a anuidade de certa forma ela já mostra uma curva também já um alerta não é nada catastrófico não é nada assim que a gente comece a ter excesso de preocupação mas é que a gente tem que ter atenção com relação a isso o outro dado também que eu acho que é importante a gente passar para vocês é o seguinte do total de RRT que é feito no Brasil 55% é de projeto todo tipo de projeto e a gente nunca fez um detalhamento do que é de arquitetura enfim das várias por solicitação do coordenador Anderson o CICAR nos forneceu pela primeira vez dentro dos projetos qual o percentual de arquitetura do interior e a gente imagina que seja um percentual considerável mas não é assim que está se realizando dos 55% do projeto apenas 4,3 é de arquitetura do interior então é uma coisa para os estaduais analisarem estão atuando na fiscalização o que é que está havendo com relação à arquitetura do interior outro dado também que me pareceu bastante contraditório foi a relação RRT profissional registrada nos estados era de supor que os estados mais ricos a quantidade de RRT profissional fosse maior ou não em função exatamente do número maior a nível geral o norte tem 6 RRT registrado profissional anual o nordeste 6 a média o sul 7 o centro-oeste surpreendentemente dispara com 10 e o sudeste que é uma região rica só tem 5 a média é 5 então basta o sudeste ele está com a média abaixo da média nacional e assim tem casos que a gente até gostaria de destacar por exemplo Roraima tem 11 11 RTs então bem acima da média Tocantins tem 15 Goiás 12 Mato Grosso do Sul 14 Mato Grosso 16 e assim numa contramão acredito provavelmente a gente discutiu essa questão da relação de população e número de profissionais talvez tenha relação a isso não sei se tem relação com a gestão ou com a fiscalização mas São Paulo tem 6 deveria ter mais e o pior é o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem 3 a pior média nacional é o Rio de Janeiro tem 3 RTs registrada profissional a média de RT profissional ano então isso é um dado para poder enfim a gente levar para o estado e ver realmente o que é que está o que é que está havendo com relação a essa disparidade tão grande de desempenho levando em consideração exatamente todos esses fatores número de profissional IDH enfim todas essas questões e por último é um dado que eu fiquei realmente surpreso não sabia isso está relacionado diretamente à gestão é que hoje o sistema Cal ele tem ele tem um montante de 90 milhões de reais 90 milhões que não foram utilizados até agora então existe sobra de recursos de 90 milhões e isso enfim a gente claro que esses 3 anos foram um ano de implantação de organização agora a gente precisa ver como a gente como a gente está executando nossos orçamentos e precisa discutir exatamente a qualidade dessa gestão para poder então fazer com que o conselho funcione plenamente e que os orçamentos sejam executados na sua plenitude e não existe essa sobra que é uma sobra muito grande e assim por um lado demonstra uma incapacidade grande por parte dos conselhos de usar os recursos disponíveis então é isso obrigado Heitor colega Manuel na sequência o colega Anderson para agradecimento que no momento da apresentação da Mirna eu não tive oportunidade de agradecê-la queria agradecê-la pela apresentação dela pela competência dela apesar que a conta errada é minha queria deixar registrado esse agradecimento pela apresentação e pela apresentação do doutor Medeiros também que foi muito válida para a gente ter esse conhecimento desses processos outra situação mas é uma para pontuar e deixar registrado com essa mudança da fábrica de software que vamos ter agora gostaria de sugerir já que todo o sistema já está sendo mudado aproveitar o momento através da CEP do Janot que nós já comentamos mas para ficar registrado e fazer uma consolidação das resoluções para que a gente pudesse deixar ela com as informações mais rápidas dentro do sistema novo para que a gente pudesse usá-la de maneira mais eficaz era isso que eu queria deixar para o registro e bom retorno para os meus colegas aos seus lares que Deus abençoe vocês dessa volta para casa a todos nós obrigado obrigado colega Manel colega Anderson choro que vou falar pouco viu Celso bom primeiro eu queria agradecer a hospitalidade do CalBR dizer que para mim é muito satisfatório sempre participar dessas reuniões e em que a Alana falou em relação a essa tragédia que aconteceu no estado do Acre é muito mais do que vocês imaginam a gente vê pela televisão é uma coisa mas vivenciar presenciar o que aconteceu é lastimável nós temos uma cidade não foi só a capital que foi alagada cidade de Chapuri terra de Chico Mendes brasileia foi 80% dela alagada então assim é uma tragédia realmente hoje nós ainda temos famílias várias famílias que não conseguiram voltar para as suas casas e o Cal Acre se posicionou com relação às questões enfim fazer aqui um agradecimento à presidenta Edifa e dizer que é de grande valia que o CalBR se faça presente lá nessa agenda e dizer que a gente está de braços abertos para acolhê-los e ajudar no que for possível obrigado 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 a você Anderson bem não temos mais inscritos podemos então ir para o encerramento da reunião podemos então agradeço aqui aos colaboradores aí na área de som e imagem os funcionários servidores do Cal muito obrigado aí pela pela atenção e disponibilidade de sempre e os colegas conselheiros muito obrigado mais uma vez por terem atendido a convocação e realizarmos uma reunião acho que tão interessante embora a pauta de decisões tenha sido relativamente pequena mas aproveitamos nos proporcionou a oportunidade de discutir assuntos de arquitetura de urbanismo e aproximar mais alguns setores da administração do Cal desse plenário normalmente são as comissões de organização e de finanças que estão mais próximas do gerenciamento do Cal mas é importante que essas informações também cheguem de forma direta aos colegas conselheiros então muito obrigado a todos um bom retorno e até breve daqui a duas semanas estaremos juntos novamente aqui muito obrigado e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti